Pessoal, sinceramente, esse curso de Bubble aqui é o curso que eu gostaria de ter tido acesso quando eu estava iniciando na minha jornada no code. O Bubble é hoje, sem dúvidas, uma das ferramentas no code mais poderosas no mercado, mas com todo esse poder vem o preço de uma maior curva de aprendizado quando a gente compara com outras ferramentas no code. Mas pode ficar tranquilo que esse curso aqui foi pensado minuto a minuto para deixar o começo desse seu aprendizado o mais prazeroso possível. E vai por mim, depois que de fato você aprender a utilizar bem essa ferramenta, você vai se sentir praticamente como se você tivesse um super poder em suas mãos. Sem mais rolação, bora direto para o curso que tem muita coisa para a gente aprender aqui hoje. E olha que irado o app que a gente vai estar construindo durante esse curso. Basicamente um app para a gente gerir as nossas leituras pessoais. Aqui eu tenho um app para mim, com as minhas informações, vocês podem claramente estar criando um app para vocês. Aqui eu tenho a minha imagem, tenho o meu nome, aqui a característica das leituras que eu gosto de fazer. Aqui eu adicionei os livros que eu gostaria de estar lendo no futuro, minha lista de desejos, com alguns livros que eu já adicionei. Eu tenho o livro que eu estou lendo aqui, e também os livros que eu já li. Também consigo, facilmente, clicando no botão aqui, adicionar um livro, já abre um pop-up para mim e me pergunta, olá, Neto, qual será a sua próxima leitura? Então facilmente eu consigo adicionar um novo livro. Eu vou adicionar aqui, então, clicar, selecionar uma imagem. Livro, low code, no code, low code, no code. Ele me pergunta o status, né? Eu consigo colocar aqui um status como lendo. E a categoria desse livro, colocar a categoria de negócios, por exemplo. Clicando em adicionar, ele já me dá uma notificação dizendo que a leitura foi adicionada. A leitura foi adicionada com sucesso. Eu tenho aqui o último livro adicionado, já vejo, que é o nosso livro low code, no code. E aqui na minha categoria de lendo, o livro também já apareceu. E clicando aqui no nosso livro, ele nos leva a uma nova página, onde eu tenho especificações somente desse livro. Então aqui eu tenho a capa do livro, o título do livro, a categoria dele, e aqui também o status desse livro. Eu consigo aqui estar fazendo algumas ações, por exemplo, editando as informações desse livro. Clicando no lapisinho aqui, ele já me abre as informações do livro. Eu consigo editar o título dele, a imagem dele, o status. Aqui, por exemplo, eu vou editar o status para lido e a categoria para história, por exemplo. Clicando em editar, novamente ele me dá as informações, uma notificação, leitura atualizada. A leitura foi atualizada com sucesso. E a gente já vê que a nossa categoria e o nosso status também já foi atualizado. A gente consegue aqui também adicionar um comentário, alguns insights sobre o livro que a gente quiser. Clicando em adicionar um comentário, aqui eu consigo colocar. Fala, fala YouTube. Não deixem de curtir esse vídeo. É isso aí, pessoal. Não deixem de curtir o vídeo. Adicionar, já abre aqui um comentário que a gente consegue estar falando alguns insights sobre o nosso livro. Clicando aqui também, novamente, a gente tem um lapisinho, um lixinho. Clicando no lapisinho a gente consegue fazer a edição disso e se inscrever no canal. Clicando em editar, novamente, ele já nos dá a notificação. O comentário foi editado com sucesso. E a gente também tem a informação do lixinho aqui. Clicando nesse lixinho, ele já nos pergunta se a gente quer, de fato, deletar o livro, o comentário. Então, aqui a gente consegue deletar o comentário. Clicando em deletar, a gente já vê que o comentário sumiu daqui. E a gente recebe uma notificação. O comentário foi deletado do app. E aqui também do livro, a gente consegue não só deletar os comentários, mas também deletar o nosso livro que a gente adicionou. Clicando no lixinho, ele nos pergunta. Tem certeza que deixa de deletar essa leitura? Ele nos traz a imagem do livro. E clicando em deletar, a gente recebe uma notificação. A gente retorna para a nossa página inicial. E a gente já vê que o livro não está mais aqui como o último livro adicionado. E também não consta mais na nossa base aqui embaixo. Então, bora lá, pessoal. Bastante conteúdo para a gente aprender e construir esse app. Vamos direto para o nosso curso. Então, pessoal, o que de fato a gente vai estar aprendendo aqui durante toda essa criação desse aplicativo e durante esse curso de Bubba por aqui? Primeiro, a gente vai dar um overview da ferramenta, as principais features. Depois, eu vou estar mostrando para vocês internamente também a interface. Depois disso, a gente vai fazer um planejamento do nosso app. Mostrar, pensar as telas que ele vai ter antes de fato cair para o design do aplicativo. Feito o planejamento, a gente vai do design, pensar o design e fazer ele no nosso front-end, na nossa interface do Bubble. Feito o design, a gente volta para modelar o nosso banco de dados e de fato criar o banco de dados. Construído o design e o banco de dados, a gente vai criar as nossas lógicas do nosso aplicativo. Um ponto de atenção aqui, esse curso é bastante focado para a prática, então a gente vai de fato partir para a prática e construir o nosso aplicativo o mais rápido possível depois de fazer essa introdução. Se vocês quiserem ter um overview mais amplo do Bubble, o que é possível fazer, preços e tudo mais, a gente tem um tutorial completo sobre o Bubble aqui para dar esse overview inicial. Depois, vocês podem vir e cair de fundo na ferramenta e construir seu primeiro aplicativo nesse curso de Bubble por aqui. Comentando rapidamente sobre essa ferramenta que a gente tanto gosta, que a gente vai estar utilizando para criar o nosso app aqui nesse curso, o Bubble possui um grande diferencial de permitir a tríade de construção de design, lógica e banco de dados ainda dentro da ferramenta. Então, a gente não precisa recorrer a uma segunda ferramenta para criar o nosso banco de dados, por exemplo. Um grande diferencial que o Bubble proporciona, facilitando muito a nossa inserção no mundo no-code e começar a criar nossos apps aprendendo uma única ferramenta. Além disso, o Bubble permite a integração via API com qualquer sistema que permita integrações API e a gente consegue estar estendendo as funcionalidades do nosso app através da biblioteca gigantesca de plugins que a gente já tem disponível ou até mesmo com códigos personalizados que a gente pode criar especificamente para o nosso aplicativo em específico. Sem mais delongas aqui, vamos direto para o site do Bubble, criar nossa conta, criar nosso app e começar esse curso de fato. Então, bora lá, pessoal. Aqui eu já estou na página do site do Bubble, então vocês podem acessar pelo navegador de vocês, bubble.io. Aqui na página a gente tem o botão Get Started, a gente pode clicar aqui para a gente criar a nossa conta no Bubble. Então, vocês podem estar fazendo login com o e-mail de vocês ou com a conta Google de vocês. Vou estar criando aqui uma conta com a minha conta Google. Vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor aí para vocês. Depois de criada a nossa conta, a gente cai num painel aqui no caso das boas-vindas e nos pergunta algumas informações rápidas. Então, pergunta qual que é o nosso objetivo. Eu vou colocar aqui criar um aplicativo para mim mesmo. Vocês podem colocar o objetivo de vocês. Clicando em próximo, ele me pergunta aqui o que descreve melhor a minha experiência. Como aqui é uma conta, não é minha conta oficial do Bubble, eu estou criando uma conta nova para esse curso, para ensinar vocês. Eu vou colocar nenhuma das alternativas anteriores, mas vocês podem preencher com as informações corretas de vocês, se vocês quiserem. Clico em próximo aqui. Ele também me pergunta o que descreve melhor o meu background, qual que é o meu passado histórico de conhecimento. Também vou colocar nenhuma das informações acima. Vocês podem preencher com as informações de vocês. E próximo, ele nos pergunta como a gente ficou sabendo do Bubble. Vou colocar em outro aqui. Vocês podem preencher com as informações de vocês também. Preenchidas as informações iniciais, a gente cai aqui na página para a gente criar, de fato, o nosso primeiro aplicativo. Então, aqui a gente pode colocar o nome do nosso aplicativo. Eu vou colocar aqui app Livros No Code Startup. App Livros No Code Startup. E clicar em criar o app, que o nosso app já vai ser criado. Antes de criar o app aqui, ele nos pergunta se a gente quer começar já com algumas funcionalidades premium. Então, ele não dá 14 dias aí para fazer o teste de graça dessas funcionalidades. Aqui para esse curso, a gente não vai utilizar nenhuma funcionalidade que precisa ser paga. Então, eu vou estar clicando aqui para começar com as funcionalidades básicas mesmo. Vocês podem estar clicando aqui também. Depois vocês, a qualquer momento, podem vir e reativar esses 14 dias em um outro momento. Não precisa ser só agora. Então, eu vou começar aqui com as funcionalidades básicas mesmo. App já criado. Aqui ele nos pergunta mais algumas informações. Então, ele nos pede para verificar se o nome que a gente quer que fique na URL está correto. Eu vou dar próximo. Após isso, ele nos pergunta para definir algumas questões de design no nosso app. Então, qual vai ser a fonte principal? Eu vou utilizar aqui a Roboto. A fonte que a gente utiliza aqui no Code Startup. Vou dar próximo passo. Aqui ele pede para a gente configurar algumas cores do nosso aplicativo padrões. Eu vou manter como está. Vou dar próximo passo também. E aqui ele pergunta se a gente quer instalar algum plugin. Nesse momento, a gente não precisa de plugin nenhum. Então, começar a construir. E aqui a gente já cai no nosso dashboard para começar de fato a construir o nosso app. Aqui ele pede, ele vai dar umas instruções para a gente. A gente pode fechar essas instruções. A gente não vai utilizar aqui agora. Então, fecha. A gente consegue fechar aqui. Fecha as instruções. A gente vai fazer um passo a passo aqui com vocês. Então, finalmente aqui na nossa interface, após a gente passar por todo esse setup inicial de construção de conta e realmente construção do nosso aplicativo, a gente cai aqui na nossa interface do nosso aplicativo, na aba de design aqui. Então, eu vou fazer um overview geral para vocês tomarem consciência aqui da nossa interface. E aí, de fato, a gente cair a fundo em cada uma delas na prática, construindo de fato o nosso app. Então, aqui a gente está na nossa aba de design. Além da aba de design, a gente tem a aba de workflow, a aba de data, a aba de styles, a aba de plugins, a aba de settings e a aba de logs. Aqui na aba de design é onde a gente constrói o design, o front-end do nosso aplicativo. O que o usuário vai ver quando ele acessar o nosso app. Aqui a gente tem textos, a gente tem botões, a gente tem ícones, que a gente basicamente clicando aqui nesse elemento e arrastando para a tela, a gente consegue trazê-lo aqui para a nossa tela. Além desses elementos, a gente tem containers, que são grupos, nos quais a gente consegue estar inserindo os elementos visuais e compondo o grupo. E a gente também tem elementos de inputs, que são para construção de formulários. Então, eu posso adicionar aqui um input simples, eu posso adicionar um drop-down, que é onde aparecem aquelas opções quando a gente clica no nosso input para o usuário inserir alguma informação. E aqui a gente consegue, então, criar o nosso front-end dessa forma. Indo então para a nossa segunda aba, nossa aba de workflows, aqui vivem todas as ações que acontecem dentro do nosso app. Então, aqui eu consigo criar uma ação com base em um gatilho. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar gatilhos gerais, gatilhos de elemento. Então, gatilho de elemento pode ser quando um elemento for clicado. Quando o elemento for clicado, eu quero que alguma coisa aconteça. Então, eu posso selecionar aqui outras infinidades de ações. Então, tem ações de conta, eu quero cadastrar um usuário, quero fazer o login de um usuário, quero deslogar um usuário. Ações de navegação, então eu quero ir para uma outra página, dar um refresh nessa página que eu estou. Então, ações de data, criar uma nova coisa, modificar uma coisa no banco de dados, ações de e-mail, de pagamento, ações de elemento, mostrar um elemento ou esconder um elemento. Então, aqui vivem todas as nossas ações do nosso app. Indo para a nossa terceira aba, a nossa aba de data, é onde vive o nosso back-end, o nosso banco de dados do nosso aplicativo. Aqui em data types, a gente pode ver que a gente já tem um campo usuário, que é a nossa tabela usuário, que ela já é criada sempre que a gente cria um aplicativo novo. Então, facilmente, a gente pode estar criando aqui novas tabelas, novos bancos. Então, produtos, a tabela de produtos, criar a tabela, por exemplo, de livros. Então, facilmente, assim, a gente está criando tabelas novas. E aí, dentro dessas tabelas, a gente pode criar campos novos. Então, vou criar o nome do livro, por exemplo, com um campo texto, um preço para esse livro, se a gente vende livros, por exemplo, campo número, e por assim vai. Obviamente, a gente vai entrar a fundo em cada um desses parâmetros mais para frente. Indo aqui na nossa aba AppData, a gente consegue ver todas as informações que tem dentro do nosso app. Obviamente, agora a gente não tem nada, porque a gente não cadastrou nada no nosso aplicativo. Mas a gente já consegue ver todas as nossas tabelas aqui que a gente criou. Indo para a nossa quarta aba, a aba de estilos, é onde a gente consegue ver todos os estilos pré-definidos para os nossos elementos visuais da nossa tela. Então, aqui a gente tem botões. Quando a gente cria um botão, ele já tem todos os estilos pré-definidos que a gente pode selecionar entre eles. Então, por exemplo, se eu criar um botão aqui na nossa tela inicial, um botão, ele já vai vir com esse estilo azul de fundo, que é esse estilo de botão primário. Se eu venho aqui em estilos e altero para um flat button, ele já me muda para esse outro tipo de estilo aqui. E se eu mudar para o outline button, ele já me muda para um estilo diferente. Então, esses são os estilos do nosso aplicativo que moram por aqui. Nossa quinta aba é a nossa aba de plugins. Aqui a gente tem uma biblioteca grande, plugins que estendem as funcionalidades do nosso app. A gente vai estar mergulhando a fundo no nosso curso. Indo para a nossa aba de configurações, aqui é onde vivem todas as configurações gerais do nosso aplicativo. E nossa última aba de logs é onde a gente vê os registros quando usuários começam a utilizar o uso de capacidade do nosso app. Fiquem tranquilos que durante o curso, a gente vai aprender na prática e a utilizar nossas principais abas e nossas principais funções. Então, aqui eu queria dar só um overview geral do nosso app. Pessoal, voltando aqui para a nossa aba de design, gostaria de mostrar mais algumas informações e fazer algumas pré-configurações com vocês. Aqui em cima, a gente tem as nossas páginas. Então, se a gente clica aqui, a gente consegue ver que a gente tem agora a nossa página de index, a gente tem uma página 404, e a gente tem a página de reset, de password, que já são criadas quando a gente cria um aplicativo novo, obrigatórias para os nossos aplicativos. Quando a gente clica nessas páginas, a gente é levado a elas e a gente consegue configurar elas. Então, se a gente... Aqui a nossa página 404, né? Com as informações dela. E a nossa página de reset de password, também já com as informações da página de reset de password. A gente pode estar criando uma nova página quando a gente precisar. E é aqui que a gente gerencia as páginas do nosso aplicativo. Voltando para a nossa página index, eu gostaria de fazer algumas pré-configurações com vocês. Clicando aqui em grid and borders, vai abrir algumas configurações para vocês. E eu gosto de deixar configurado deixando ativo show grid, que aparece essas linhas para a gente. Em step, eu gosto de deixar 8, que essas linhas ficam mais próximas. Na cor das linhas, eu gosto de deixá-las pretas. Então, eu deixo tudo aqui na diagonal aqui para baixo. Ou seja, 0, 0, 0, 0, 0 aqui de cor. Com 5%, para ela ficar bem suave. Além disso, eu deixo show horizontal lines, que é para mostrar as linhas horizontais. E eu deixo ativo snap elements to edges. Além disso, eu gosto de deixar configurado também show elements borders. Aqui para o curso vai ficar mais fácil para a gente enxergar nossos elementos. Então, aqui elas já aparecem essas bordinhas vermelhas. E na cor, eu deixo essa bolinha aqui de baixo toda para a esquerda. E essa bolinha aqui de cima toda lá para a diagonal superior. E eu deixo 40% aqui para ficar um pouco mais sutil também. E por fim, que talvez já esteja ativo para vocês, eu deixo aqui show distance on hover. E na cor, completamente vermelho aqui, para a gente conseguir ver as distâncias quando a gente passar o mouse por cima dos nossos elementos. E uma última configuração e consideração que eu gostaria de falar aqui com vocês, é que nesse curso a gente não vai estar abordando os designs responsivos. Então, a gente vai focar no nosso aplicativo ser funcional no desktop, mas a gente não vai se preocupar aqui em fazer com que ele fique funcional no celular ou no tablet. A gente até vai conseguir acessar ele no celular e no tablet, mas ele vai ter um tamanho de desktop, né? Ele não vai se comportar responsivamente ao celular. Então, para isso, eu gostaria que vocês clicassem duas vezes no fundo da sua página para aparecer esse layout de configuração e viessem aqui na aba de layout. Clicando em layout, eu gostaria que vocês deixassem o layout aqui como fixo e aqui embaixo colocassem em full width. Deixando em full width, a gente vai ter uma largura aqui de 1.200 e a altura, vocês podem colocar 2.000 aqui, que é uma altura boa para a gente começar. Feito isso, a gente já vai deixar a nossa página como fixo e não vai ser responsiva. E aí, só para deixar isso um pouco visual para vocês, vou vir aqui e alterar a cor do fundo da nossa página e vou dar um preview aqui para vocês verem. Nesse momento, vocês conseguem ver aqui que a gente tem a borda cinza que eu falei. Ela está ocupando aqueles 1.200 de largura e ela sempre vai ocupar só esses 1.200. Ela não vai crescer e nem vai reduzir. Por isso que ela vai ficar bom, o nosso aplicativo vai ficar bom por desktop, que normalmente funciona bem nessa largura, mas ele não vai reduzir para funcionar bem em celulares e tablets. É exatamente o que a gente quer nesse momento. A gente quer focar nas lógicas, a gente quer focar no nosso banco de dados, entender as boas práticas de construção de app e aí, num próximo tutorial, a gente fala mais dessa parte de responsividade. Pessoal, antes da gente cair, de fato, para o desenvolvimento do design do nosso aplicativo, é importante que a gente faça um planejamento prévio de que telas e quais ações a gente vai ter em cada uma das telas. É claro que a gente já viu aqui qual é o final do aplicativo, que ação que vai ter, como é que ele vai funcionar, mas normalmente, num processo de desenvolvimento, a gente não tem esse aplicativo finalizado. Então, para dar um senso aqui de processo mais profissional, desenvolvimento de apps para vocês, a gente precisa fazer esse planejamento prévio. E antes da gente partir desse planejamento prévio do nosso design, eu gostaria de dar um overview geral para vocês de um processo profissional de desenvolvimento de aplicativos, que normalmente segue alguns steps. O primeiro passo que a gente precisa normalmente avaliar no desenvolvimento de aplicativo é qual o problema que ele está buscando resolver. Então, a gente precisa entender qual é esse problema e ter uma validação desse problema. Independente se o aplicativo que você está tentando criar é um aplicativo para você, um negócio que você quer construir, ou se ele é uma demanda de algum cliente. Esse entendimento do problema e essa validação do problema também é uma função de quem está desenvolvendo o app. Então, esse esclarecimento do problema é algo importante para a gente ter. Depois disso, é importante que a gente esboce muito bem a solução para resolver, de fato, o problema principal que a gente identificou. Feito esse esboço da solução, aí sim a gente passa para o desenvolvimento de um design do aplicativo, posteriormente da modelagem do banco de dados e construção desse banco de dados, e por fim, o desenvolvimento do app conectando todas essas partes. Aqui no nosso app, vamos cair direto já para o nosso planejamento de design, pulando os primeiros steps, mas aqui um overview geral de um processo profissional que a gente aborda muito mais dentro das nossas formações. Então, caindo para o planejamento do nosso app, a gente já sabe que a gente vai ter algumas telas, a tela dos meus livros e a tela do detalhamento de livros. E como é que elas vão funcionar? Então, a tela meus livros, a gente tem ali um visual dos nossos livros e a gente tem um pop-up ali que a gente quer que abra, alguma interface para a gente adicionar um novo livro. No detalhamento de livros, a gente tem o detalhamento do livro em si e a gente tem um outro pop-up, uma interface para fazer a edição desse livro e deletar o livro. Então, o overview geral do nosso app, ações e telas, é basicamente isso. Isso é o que o nosso aplicativo faz. E aí a gente começa a detalhar um pouco mais em cima disso. Então, na nossa primeira página, nossa página de meus livros, a gente já consegue detalhar um pouco mais, criando ali uma seção de perfil, uma seção onde a gente vai, de fato, detalhar os nossos livros e a gente já vê ali uma caixinha onde a gente consegue ver o nosso último livro adicionado. Por fim, a gente já tem muito mais detalhado quais são as informações que a gente precisa pegar de cada livro para estar adicionando um novo livro. Então, aqui a gente já tem uma visão mais aprofundada do nosso aplicativo na página meus livros. E na página de detalhamento de livros, a gente faz a mesma coisa. A gente já tem ali o detalhamento do livro, com os comentários, e também ali o pop-up com as informações que a gente precisa para editar e também deletar o livro em si. Esse é o esboço base para que a gente consiga chegar no detalhamento final do nosso aplicativo e aí sim criar o nosso app no Bubble com o design finalizado que a gente gostaria. Dito tudo isso, já feito o nosso planejamento, a gente pode partir para a prática e começar a colocar o nosso design no nosso aplicativo Bubble. E pessoal, últimos avisos paroquiais aqui antes da gente iniciar o desenvolvimento do nosso aplicativo, eu vou estar deixando um link na descrição com todo esse material que eu estou apresentando aqui para vocês e nesse material tem esse slide aqui no qual vocês conseguem clicar no link aqui e acessar o editor do aplicativo que a gente já construiu finalizado. Então são os dois links, tanto o aplicativo finalizado, a tela que o usuário utiliza, tanto o editor que a gente utilizou para construir esse aplicativo. Então vocês conseguem ter acesso, quem quiser, link na descrição, pode fazer o download do material. Quem preferir também, é só copiar esse link que está aparecendo aqui na tela, vocês já vão ter acesso também ao editor. A gente vai estar utilizando esse editor para acelerar o nosso desenvolvimento aqui. em alguns pontos que a gente puder acelerar. Então, bora lá. Pessoal, de volta aqui então no nosso editor do Bubble. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar essas coisas que a gente construiu. Então aqui na minha aba visual, eu vou deletar isso daqui. Na minha aba de workflow, eu vou deletar esse workflow que eu havia criado. Na minha aba de data, eu vou deletar esses dois data types que eu tinha criado de livro e produto. Assim a gente está com o app limpo, como se a gente tivesse acabado de construir ele novamente. Editor em branco, agora a gente consegue começar a desenvolver o nosso aplicativo. E para esse desenvolvimento, eu vou estar sempre pulando para o nosso aplicativo que já está pronto para a gente utilizar ele como base. A gente vai estar copiando basicamente esse aplicativo para o nosso desenvolvimento novo. E o editor que a gente vai estar construindo. Então, para começar o desenvolvimento, eu quero começar a analisar o que a gente tem aqui nessa tela no nosso aplicativo pronto. E aí, para isso, a gente consegue analisar aqui. A gente vê que a gente tem três grandes grupos nessa cor mais escura aqui que contém alguns elementos. Então, nesse elemento aqui, a gente tem um grande grupo aqui. Parece um grande grupo de fundo. A gente tem uma imagem. A gente tem uma outra imagem aqui. A gente tem um texto. E aí, para ficar mais fácil a gente fazer essa análise também, suportar a nossa análise, o que a gente pode fazer é clicar com o botão direito. Ele vai abrir um menu para a gente aqui. E clicar nesse menu Inspect aqui. No caso de vocês, pode estar em Inspecionar. Clicando em Inspecionar, ele vai abrir essa barra para a gente aqui. Essa barra pode abrir na lateral. Aqui eu abri aqui embaixo. Caso vocês queiram jogar ela aqui para baixo, vocês podem clicar nos três pontinhos que vocês vão encontrar. Ele vai dar aqui as opções para você colocar ela de um lado, do outro. E aí, eu gosto de deixá-la aqui embaixo dependendo da minha função que eu estou utilizando. E aí, clicando aqui nessa setinha que tem aqui no canto, ele já vai dar a opção para a gente fazer uma inspeção dos elementos que estão na tela. Então, agora, passando o mouse em cima dos elementos, eu já consigo ver melhor o que ele é, né? Então, aqui nesse elemento, eu consigo ver que ele é um grande grupo que está contendo os outros grupos. Eu passo aqui nessa imagem, eu vejo que é uma imagem, ele até me avisa que é uma imagem, né? Eu coloco aqui na minha foto, também vejo que é uma imagem. Aqui eu vejo que é um texto. Aqui um outro texto. Quando eu passo o mouse aqui em cima, eu vejo que aqui tem um outro grande grupo, né? Passo o mouse aqui no code books, eu vejo que é uma imagem. Então, um grande grupo, uma imagem. Aqui eu vejo que tem um outro grupo com uma imagem aqui, um texto, uma outra imagem. Então, assim eu consigo ver melhor o que tem na nossa página para a gente conseguir replicar. Então, basicamente nessa página o que a gente tem é, são três grandes grupos aqui e um grande grupo aqui em cima. Então, vamos passar isso para o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, de volta aqui no nosso editor, vamos começar a reconstruir o nosso aplicativo. Então, a primeira coisa que eu quero reconstruir com vocês são aqueles grupos nossos que a gente tem que compõem os nossos elementos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em containers nos nossos elementos, clicar aqui em grupo e a gente pode clicar, soltar, arrastar e soltar aqui na nossa tela. O elemento já está aqui na nossa tela. quando a gente solta ele, ele abre aqui esse nosso padrão de editor aqui. E aqui abre algumas configurações para a gente configurar o nosso grupo. Então, a gente tem aqui a aba de aparência, a gente também tem aqui uma aba de layout e uma aba de condicional. Aqui na nossa aba de aparência, se a gente descer um pouquinho, a gente tem aqui o nosso estilo, né? Ele já vem com o estilo pré-pronto padrão. A gente não vai estar utilizando esses estilos no nosso aplicativo. Então, a gente pode remover esse estilo. Removendo o estilo, ele já nos abre um monte de configuração para fazer especificamente para esse elemento aqui. A gente tem opacidade, a gente já tem o estilo de background do fundo, né? Então, a gente pode colocar uma cor padrão, pode ficar um gradiente, pode colocar uma imagem de fundo. Então, algumas configurações. Aqui ele nos dá configurações de bordas, né? Então, a gente pode colocar uma borda sólida, uma borda pontilhada, uma borda com tracinhos. Ele também nos dá a possibilidade de arredondamento da borda, né? Então, aqui a gente consegue colocar um ângulo de arredondamento para a nossa borda. Por fim, ele dá aqui embaixo a opção de colocar uma sombra no nosso grupo também. A gente pode colocar uma sombra para fora, uma sombra para dentro. Não, vamos colocar sombra no momento. Vindo aqui para a aba de layout, a gente consegue, na primeira configuração aqui, editar o estilo de container, se ele vai ser fixo, se ele vai ser uma linha, se ele vai ser uma coluna. Isso aqui é para deixar os nossos elementos responsivos. Como eu comentei, a gente não vai trabalhar com isso. Então, todos os nossos grupos a gente vai manter como fixos. E aqui por baixo, a gente tem o tamanho, a largura do nosso elemento e a altura do nosso elemento. Então, para a gente começar a reconstruir nosso elemento, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a gente reconstruir exatamente o tamanho desse elemento. Então, se a gente voltar lá no nosso aplicativo principal, a gente vir no inspecionar e clicar em inspecionar em cima do nosso grupo, a gente vê que ele abre aqui algumas informações sobre esse grupo. Se a gente olhar, a gente tem aqui um numerozinho, né? Mostrando 832 versus 333.9. 334, basicamente. Esses números, 832 é a nossa largura e 334 é a nossa altura. Então, a gente pode passar isso para o nosso aplicativo. Então, voltando aqui para o nosso editor, a gente colocar aqui como a largura, 832 e a nossa altura aqui, 334. Então, a gente já tem os tamanhos exatos lá do nosso elemento. Agora, a gente está com um container vermelho aqui, vamos passar a nossa cor principal. Então, novamente, a gente pode vir aqui em inspecionar, se a gente olhar, ele nos dá aqui um hashtag, um quadradinho, hashtag e um códigozinho que é o código da nossa cor. Então, 1D2226. A gente pode passar esse código lá para o nosso aplicativo, se a gente ver aqui, 1D2226. E a gente já tem a cor exata lá do nosso app oficial. Para finalizar esse grupo, a gente olhar aqui, aqui no nosso grupo oficial, ele tem umas bordinhas arredondadas. Para a gente fazer isso, a gente consegue vir aqui em arredondamento das bordas e eu vou colocar um arredondamento de 20 aqui. Sendo assim, a gente já está com um grupo bem parecido com o nosso grupo oficial, que a gente tem de fundo. Aproveitando que a gente já está com esse grupo pronto, eu vou dar um Ctrl-C nele, clicar nele, apertar Ctrl-C e Ctrl-V. Fazendo Ctrl-C e Ctrl-V, eu copio e colo o nosso grupo. Já vou arrastar ele aqui para baixo, estender para criar a nossa sessão Meus Livros e vou fazer isso novamente. Vou arrastar aqui para o lado e fazer a nossa sessão Último Livro Adicionado. Se vocês segurarem o Ctrl e clicarem nos três elementos, a gente seleciona todos os elementos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue mexer neles simultaneamente. Então, só vou dar uma nova organizada neles aqui e soltar. E agora, a gente já tem nossos três grupos principais construídos. Partindo agora para a construção da nossa sessão de perfil, se a gente olhar lá no nosso aplicativo, a gente tem uma grande imagem, um grande banner de fundo aqui com uma estante de livros. Vocês podem estar clicando com o botão direito aqui, salvando essa imagem no computador de vocês para a gente utilizar ela. Eu já tenho aqui essa imagem. Então, aqui no nosso aplicativo, para a gente adicionar uma imagem, a gente pode vir aqui em elementos visuais, imagem, clicando aqui em imagem eu posso vir e arrastar o elemento dentro da nossa sessão, nosso grupo, onde vai ser a nossa sessão de perfil. E eu vou organizar aqui rapidamente, colocar ela meio que centralizada no nosso aplicativo, ajustar aqui os tamanhos, ajustei o tamanho, mas já vejo que ele nos abre também novamente aqui um setor de edição dessa nossa imagem. Então, aqui ele já me fala para fazer um upload da imagem. Vamos aproveitar aqui e fazer o upload da imagem que eu já tenho na nossa estante. Feito o upload da imagem, a gente já vê aquela no fundo, usando uma cara muito mais parecida com o nosso app. E aí tem mais uma configuração que seria legal a gente fazer. A gente vê que a gente perdeu aquelas bordas arredondadas aqui em cima. Então, eu vou aproveitar e vou remover aqui o estilo da nossa imagem, que a gente também não vai estar utilizando estilos padrões de imagem. Vou vir em arredondamento e vou adicionar o nosso arredondamento de 20. Porém, adicionando arredondamento de 20, se a gente olhar aqui agora, a gente está com as bordas, todas as nossas quatro bordas arredondadas. E não é isso que eu quero, eu quero que só as bordas de cima fiquem arredondadas. Para isso, vou clicar novamente na nossa imagem, vir aqui nas configurações dela, eu vou tirar essa configuração de arredondamento aqui e aí aqui em cima consigo ver, defina cada borda independentemente. Então, eu consigo definir clicando nesse quadradinho, definir as quatro bordas independentemente, colocar configurações específicas para cada uma delas. Então, aqui na borda superior esquerda, eu vou colocar um arredondamento de 20. Na borda superior direita, vou colocar também um arredondamento de 20. Sendo assim, a gente já tem, né, nossa seção muito mais parecida com o que a gente tinha lá no nosso aplicativo. Arredondamentos aqui superiores, nos inferiores aos cantos retos mesmo. E aí, a gente já finaliza aqui nossa imagem nas configurações certinhas. Vamos construir nossa foto de perfil agora, então. Novamente, vindo aqui em imagem, eu vou arrastar aqui próximo aonde fica o local da nossa foto de perfil, arrastar um quadrado aqui. Novamente, ele nos abre as opções de imagem. Vou estar adicionando a minha foto de perfil. Fiquem à vontade para adicionar a de vocês também. Ele já configura aqui a minha imagem, já mostra. Vou remover novamente o estilo. E aí, se a gente olhar lá no nosso aplicativo, a gente vê que essa imagem, ela na verdade é completamente redonda e ela também tem uma bordinha ao redor dela que possui a mesma cor que o nosso grupo de fundo. A gente vê que aqui a gente não vê essa bordinha porque ela é da mesma cor, mas aqui em cima a gente tem uma visibilidade dessa bordinha. Então, eu vou estar adicionando isso, né? Primeiramente, vamos adicionar essa borda. Então, eu vindo aqui nas configurações de bordas, eu tenho a opção de selecionar um monte de opções aqui de bordas. Eu vou colocar uma borda sólida e aí eu vou colocar uma largura da borda aqui de 5. Colocando uma largura de 5 e aí falta a cor, né? Vou pegar, clicar aqui no nosso grupo de fundo, vou copiar a nossa cor aqui 1D226, vou vir aqui na nossa borda e vou colar. Então, a gente já tem uma borda aqui da mesma cor que o nosso grupo. E aí, para finalizar, a gente consegue colocar um arredondamento aqui na nossa imagem. A gente clicar aqui e a gente vê que a gente só vai até 20, né? Se eu clicar em 20, ela vai dar só um leve arredondamento. Mas eu posso colocar manualmente aqui, clicando duas vezes, ele não abre a possibilidade de estar adicionando o número. Eu vou adicionar o número de 100 aqui. Colocando 100, vai ficar redondinho, certinho, a nossa imagem de perfil. Agora nos resta adicionar o nosso nome e o textinho que fica aqui embaixo do nosso nome, né? Então, adicionando o nosso nome aqui, vou clicar aqui em elementos visuais texto e vou arrastar aqui para a nossa tela também. Arrastando para a tela, eu já vejo que ele nos abre aqui um editor de texto e aqui em cima já tem um campo onde eu posso escrever, né? Então, aqui eu vou adicionar o Neto Camarano que basicamente será o nosso texto que vai aparecer aqui. Vou remover também o nosso estilo e a gente vê que em texto a gente já abre aqui algumas configurações específicas para texto. A gente tem a fonte, tem a espessura da fonte, o tamanho da fonte. Vou colocar aqui um tamanho de 24. A gente também tem a possibilidade de colocar um texto centralizado, um texto à direita, à esquerda, negrito, itálico, sublinhado. E aqui a cor da fonte. Vou colocar uma cor quase branca, deixar um pouquinho menos, mais cinza aqui. F1, F1 está bom. E aí, basicamente, nossa configuração de texto para mim está perfeita. Vou manter assim. Indo para o nosso textinho que fica aqui embaixo do nosso nome, eu vou aproveitar o texto que a gente tem, também vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, ele já copia. Eu vou organizar um tamanho aqui e vou colocar aqui aquele textinho, né? Então aqui, curte muito livro de história, ficção baseada em história, reais e livros de negócio. E vocês conseguem adicionar o texto que vocês quiserem, fiquem à vontade aí. E aí, o texto ficou um pouco grande, eu vou ajustar aqui o tamanho dele, na verdade, vou colocar um tamanho 16. Vou ajustar aqui o tamanho do nosso texto e para mim está perfeito. Nossa sessão muito mais próxima do que a gente já tem lá no nosso aplicativo finalizado. Bora partir para a nossa sessão último livro agora? A gente tem aqui então a sessão aqui do lado, a gente tem a sessão último livro, que nada mais é do que novamente um texto aqui em cima, último livro adicionado. A gente tem aqui a capa de um livro, que é uma imagem basicamente, e a gente tem aqui um textinho novamente, que é o título do nosso livro. Então vamos replicar isso para o nosso aplicativo. Aproveitar aqui o nosso texto aqui, que é o nosso nome, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V novamente. vou arrastar aqui para cima, vou reduzir aqui o tamanho dele, para ele caber dentro desse grupo e arrasto aqui para o nosso grupo. Ele já faz parte desse grupo a partir de agora. E aí agora eu vou ajustar aqui o tamanho e vou escrever aqui o último livro, o último livro, e a gente já tem o texto configurado. Vou colocar aqui um tamanho de 20, 20, tamanho 20, e aí perfeito, a gente já tem o texto do nosso grupo último livro. Vamos adicionar a imagem do nosso livro, vindo aqui em elemento, imagem, novamente arrastando aqui para a tela, já consigo ter aqui o nosso livro também. E aí obviamente aqui, né pessoal, é o último livro adicionado. Então quando a gente adicionar um livro, a gente espera que a gente veja a capa do último livro que a gente adicionar. Por enquanto a gente não está adicionando nada ao banco de dados, a gente não tem nenhuma informação. Então vamos colocar qualquer livro aqui só para a gente ter um visual e começar a ver o visual do nosso aplicativo. Depois a gente vai deixar todas essas informações dinâmicas. Então aqui eu vou adicionar um livro, né? Então vou fazer o upload aqui. Vocês podem pegar qualquer livro lá na Amazon, que vocês gostam, ou copiar também a capa de um livro ali no nosso aplicativo pronto. Eu vou adicionar aqui Harry Potter. Livro adicionado, então já está a nossa capa aqui, configurada. E agora falta o nosso nome do livro, né? Vou aproveitar aqui o título da nossa seção, copiar, colar. Vou trazer aqui para baixo, embaixo do nosso livro. Vou centralizar esse texto. Vindo aqui, centralizo ele. Vou colocar um tamanho de 18 aqui e vou escrever o nosso livro Harry Potter. Novamente, esse textinho também precisa ser dinâmico, mas agora pelo menos a gente consegue visualizar como é que nosso aplicativo está ficando. Falando em visualizar nosso aplicativo, vamos aproveitar e ver como que ele realmente está ficando. Se a gente clicar aqui em preview, aqui em cima, no canto superior direito, na hora que a gente clica em preview, ele abre uma nova página que será realmente a página finalizada do nosso aplicativo e a gente vê, de fato, como que ele está ficando no front-end onde o usuário veria. Então aqui é a nossa seção, o nosso app, o visual do nosso app, já muito parecido com o nosso app oficial. Partindo para a nossa terceira seção, vamos construir aqui agora a parte meus livros, né? Então se a gente observar aqui no nosso aplicativo oficial, a gente basicamente tem aqui um textinho, né? Um texto aqui, um botão. Vamos adicionar esse botão aqui que a gente não adicionou nenhum botão ainda. Então a gente vindo aqui em elementos visuais, clicando em botão, novamente vindo para a nossa tela, arrastando e soltando o nosso elemento, a gente já tem o nosso botão. O botão tem um elemento de texto aqui, no qual a gente consegue adicionar o textinho que vai aparecer no nosso botão. Então vou colocar aqui adicionar livro. A gente já vê aqui nosso botão com adicionar livro. E eu vou remover o estilo pré-pronto já que a gente já tem. Remover esse estilo. Vou configurar esse botão. Então aqui ele tem algumas configurações de texto, porque a gente tem esse textinho no botão, né? Para mim ele está perfeito. E aí a gente tem configuração da cor do texto e a configuração da cor do botão. E essa cor do botão a gente vai agora editar conforme a cor do nosso app principal. Voltando no nosso app principal, eu posso tanto vir aqui no inspecionar novamente, passar o mouse em cima do nosso botão e ver a cor ali. Mas agora eu vou começar a usar o nosso editor, né? A gente tem acesso ao editor onde a gente utilizou para construir esse app. Então eu vou começar a fazer o uso dele para a gente acelerar algumas coisas aqui no nosso desenvolvimento. Vocês também já têm acesso lá pelo nosso slide, né? Nosso material. Basta baixar ou ver lá pelo próprio vídeo aqui e acessar o link. E aqui a gente já tem acesso ao editor. Aqui eu consigo ver o nosso botão. Aqui é o nosso editor finalizado. E aqui clicando no nosso botão, eu tenho todas as configurações desse botão. E agora eu só quero copiar essa cor aqui. A gente tem, né? A cor do nosso botão. Voltar lá para o nosso aplicativo principal e eu vou colar a cor do nosso botão. Assim o nosso botão já está configurado, né? O design da forma como eu quero para mim está perfeito assim. Nessa seção aqui ainda a gente consegue ver que a gente tem aqui um texto da seção Meus Livros. Lista de desejo. A gente tem os nossos livros, tem o Lendo, Lidos. Por agora eu quero fazer esses textinhos aqui de cima. E são, basicamente são textos aqui, né pessoal? Então para a gente acelerar o nosso desenvolvimento, a gente focar de fato aí no que a gente mais importa para a gente aí, eu vou estar, na verdade, copiando o que a gente tem aqui já no nosso editor pronto. Então algumas coisas que a gente já construiu que basicamente são textos, agora para a gente acelerar eu vou estar copiando aqui no nosso editor e vou estar realmente focando em coisas novas para vocês irem aprendendo durante o desenvolvimento e principalmente nas lógicas que daqui a pouco a gente vai chegar. Então se eu vir aqui no meu editor pronto, eu posso clicar aqui nos meus textos, então eu quero copiar esses textos, né? Então vou clicar nesse primeiro texto, segurar Ctrl, eu vou clicar nos outros textos também. Se eu já consigo selecionar todos os outros textos, vou dar um Ctrl C e vou para o editor do nosso app que a gente está construindo. Vindo para o editor do nosso app, clicar aqui nesse grupo e vou dar um Ctrl V. Ele já nos traz aqueles elementos. Legal aqui também que ele já traz também com o espaçamento, então a gente já tem uma ideia boa assim de como que fica o espaçamento do nosso grupo aqui. A gente pode até estender aqui para baixo, a gente sabe que a gente vai precisar de um novo espaço aqui, então isso aqui nos ajuda bastante. Pessoal, bora ver de novo como é que nosso app está ficando? Clicando aqui em Preview que já carrega nosso app, tá ficando bonito, hein pessoal? Tá ficando bonito. O que a gente pode ver, analisar, a gente tem essa linhazinha aqui embaixo, a única coisa que quando a gente copiou ali eu não mostrei para vocês, a gente voltar aqui no nosso editor, a gente clicar aqui nesses textos, a única coisa que a gente fez aqui foi adicionar as bordas independentemente e na borda de baixo eu coloquei uma linha sólida com uma largura de 1 e dessa cor aqui. Basicamente isso, assim para a gente dar aquele efeitozinho de uma linha aqui embaixo que fica um pouquinho mais bonito para o nosso design. Pessoal, a gente dando sequência, antes da gente construir essa seção aqui com os nossos livros, e nosso cabeçalho, eu na verdade quero construir com vocês o nosso pop-up. Então quando a gente clica aqui em adicionar livro, a gente tem um pop-up que abre aqui na mesma cor que o nosso grupo, ele tem uma certa sombra que envolta, quando ele abre o nosso fundo fica um pouco mais escuro e a gente tem os nossos textos aqui e os nossos inputs. Então vamos reconstruir esse pop-up no nosso editor. Aqui no nosso editor, a gente pode vir aqui em containers, então pop-up nada mais é que um novo tipo de container, a gente pode selecionar aqui o pop-up, novamente clicar nele e arrastar para a tela mais ou menos no tamanho que a gente espera. Soltei, ele já abre aqui o nosso pop-up com as configurações desse elemento. Então aqui novamente a gente tem a aparência, ele é muito parecido com um grupo normal, algumas configurações essas. Eu vou remover aqui o estilo padrão dele e ele já vai abrir aqui as nossas configurações. Como um grupo normal, ele também tem as configurações de cor de fundo. Então eu vou adicionar aqui a nossa cor principal, 1D226, e além da nossa cor de fundo, ele também tem o que a gente chama dessa camada aqui de fundo que faz com que quando o pop-up abra, ela fica um pouco mais escura. Então aqui a gente tem, a gente pode mudar a cor dessa camada, deixá-la completamente branca, preta, de forma como a gente preferir. Eu vou deixar aqui preto no fundo mesmo e além disso, a gente consegue colocar um blur também no nosso fundo, que a gente fica bem embaçado, colocar o embaçado de fundo. Aqui no nível 5, eu vou botar um 0.5 aqui, só para dar um efeitozinho. E além disso, nosso pop-up pré-configurado, eu removi o estilo dele, mas ele, nesse pré-estilo dele, ele já tinha uma sombra. Então aqui, se a gente tiver em configurações de sombra, ele já tinha uma sombra configurada. E aí mostrando um pouquinho como é que a sombra funciona. A gente consegue colocar a sombra fora, outset ou inset, deixar ela fora mesmo. A gente consegue mover essa sombra, deixar ela um pouco mais para a horizontal, ou para a esquerda, ou para a direita, eu não consigo alterar aqui. No 0, ela fica exatamente no centro. E verticalmente, mais para cima ou mais para baixo. No 0, novamente, ela fica bem no centro. Vou manter assim. A gente tem o raio aqui de embaçado que a gente consegue deixar. Então eu vou deixar aqui um 20. E aqui a gente também tem um raio de espalhamento da nossa sombra. Então eu vou deixar aqui um número 4. E aí para mim está perfeito a configuração do nosso grupo, do nosso pop-up. Pessoal, antes da gente começar a povoar aqui o nosso pop-up, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a nossa árvore de elementos aqui do nosso lado. Então se vocês olharem aqui, a gente tem uma árvore de elementos. Deixem desclicado essa caixinha aqui e vocês vão ver todos os grupos que a gente já tem na nossa tela. Então nesse momento a gente está com o nosso pop-up aqui e a gente tem o nosso grupo A que é o nosso grupo da nossa sessão de perfil. Nosso grupo B que é a sessão Meus Livros e o nosso grupo C que é a sessão Últimos Livros. Então por aqui a gente consegue nos guiar e saber tudo que a gente tem no nosso aplicativo. Por exemplo também se a gente clicar em um elemento a gente consegue descer até aqui embaixo e pedir para ele mostrar esse elemento na nossa árvore de elementos quando a gente clica nesse grande botão. Ele já abre aqui o grupo B e já traz aqui o nosso botão Adicionar Livro. Isso aqui ajuda muito a gente a nos encontrar no nosso aplicativo quando a gente começa a ter muita coisa e muita informação nele. Uma coisa bastante importante aqui para os nossos grupos uma boa prática de desenvolvimento para a gente conseguir se encontrar melhor é sempre deixar esses grupos bem nomeados. Então aqui eu tenho o nosso grupo A que na verdade é o nosso grupo de perfil. A gente tem o nosso grupo B que é o nosso grupo Meus Livros e a gente tem o nosso grupo C que é o nosso grupo Último Livro. Último Livro. Isso é muito importante para a gente conseguir se localizar e se encontrar no nosso aplicativo. Editando também o nome do nosso pop-up vou colocar aqui pop-up Adicionar Livro. Agora bora povoar aqui o nosso pop-up então. Então olhando lá no nosso aplicativo oficial a gente vê que a gente tem aqui no nosso pop-up basicamente um texto perguntando qual é a nossa leitura diversos inputs alguns textos aqui que são os títulos dos nossos inputs e alguns botões aqui embaixo. Então vamos começar a replicar isso. Novamente como a gente fez aqui na seção Meus Livros a parte de texto a gente já sabe muito bem fazer. Então eu vou vir aqui no nosso back-end no nosso aplicativo a gente pode encontrar o nosso pop-up novamente aqui na nossa árvore de elementos. A gente vem aqui na nossa árvore de elementos no nosso aplicativo já pronto deixem essa caixinha desativada e vocês podem encontrar aqui o pop-up Adicionar Livro. Clicando aqui o pop-up já vai aparecer na nossa tela e aqui a gente tem todas as informações que a gente vê lá no front-end do nosso aplicativo finalizado. Novamente eu vou clicar no textos segurar Ctrl e vou selecionar todos os nossos textos. Eu quero copiar esses textos ou vir no nosso editor do nosso novo aplicativo e vou colar esses textos aqui. Feito isso a gente já consegue começar a colocar os inputs do nosso formulário. E o primeiro input que eu quero colocar aqui com vocês é o input do nosso título do nosso livro que é um input simples aqui de formulário onde a gente consegue inserir textos básicos. Então eu vou clicar ali na nossa seção Input Forms Input e arrastar aqui o input para a seção onde a gente tem o título do nosso livro. Aí a gente já vê também novamente as configurações dos nossos inputs. Então aqui Placeholder Placeholder nada mais é do texto que fica aparecendo no nosso input até que a gente insira alguma informação. Se a gente vê aqui no nosso aplicativo finalizado a gente não tem nenhum Placeholder aqui no nosso texto e nem nos nossos dropdowns aqui. Mas a gente tem um Placeholder aqui na nossa imagem que fica aparecendo adiciona uma imagem. Quando eu adicionar uma imagem esse texto não vai aparecer mais vai aparecer a imagem. Então esse é um texto de Placeholder. para o nosso texto aqui eu não quero nada então eu vou deletar e aí nos nossos estilos eu vou remover o nosso estilo. Configurações de letra deixar a mesma cor do texto colocar um cinza aqui vai ficar aparecendo quando a gente escrever o nosso texto e eu vou adicionar uma cor de fundo a gente tem uma corzinha de fundo lá. Essa cor é esse código aqui a gente tem 2E3336 e aí já fica um cinza escuro aqui dando um contraste do nosso input já deixando ele exatamente da forma como a gente quer. E assim para mim está perfeito esse input aqui. Finalizado nosso input de texto vamos adicionar o nosso drop-down? Então para adicionar o drop-down a gente poderia novamente vir aqui em input forms clicar aqui em drop-down e arrastar e soltar aqui e começar a configurar esse drop-down também remover o estilo e configurar tudo aqui mas o que a gente pode fazer para acelerar o nosso movimento eu vou deletar isso aqui se eu vier no nosso input principal aqui dar um ctrl-c nele e um ctrl-v nele e trazer ele aqui para baixo a gente vai ter aqui agora um novo input de texto que não é o que eu quero mas clicando com o botão direito em cima desse input de texto que a gente copiou ele vai abrir aqui um monte de informações e a gente pode clicar aqui replace the element type que é basicamente trocar esse elemento por um outro tipo então a gente clicando aqui ele vai nos dar as opções e eu vou trocar esse elemento para um drop-down clicar em replace e agora a gente tem um drop-down aqui já com as configurações de design que a gente tinha aqui em cima sem ter que fazer aquelas pequenas configurações então vamos olhar aqui agora o que abre aqui para a gente num drop-down então para o drop-down a gente precisa das seleções quais vão ser as opções então a gente pode ter opções estáticas nas quais a gente escreve aqui então lista de desejos desejos lendo e lido a gente pode ter opções estáticas aqui que a gente adiciona dando um espaço ou a gente pode ter opções dinâmicas a gente adiciona opções dinâmicas e a gente tem que buscar essa informação em algum outro lugar no momento agora para a gente as opções estáticas vai nos atender então eu já adicionei aqui lista de desejos lendo e lido e aí para mim já está tudo pré-configurado nosso drop-down drop-down configurado vamos adicionar o nosso segundo drop-down novamente a gente pode copiar e colar e aí agora eu vou copiar ele de uma outra forma vou segurar o ctrl e o shift se a gente segurar o ctrl e o shift e arrastar esse elemento ele já duplica aquele elemento e aí eu consigo colocar ele já alinhado aqui então ele já me traz a mesma linha não tem que ficar preocupando com alinhamento se eu arrastar ele para o lado aqui eu também conseguiria fazer a mesma coisa para a horizontal então aqui é bem interessante para utilizar no nosso desenvolvimento então eu soltei ele aqui na categoria e agora eu preciso da nossa lista de categorias já tem uma lista de categorias aqui romance, ficção científica, história e aí nossa drop-down de categorias também já está configurado certinho restando para a gente apenas o nosso input de imagem então vamos adicionar aqui o nosso picture uploader que é basicamente para fazer o upload de uma nova imagem pelo usuário cliquei ali arrastei para cá já trouxe aqui as configurações e a gente consegue ver então aqui em placeholder vamos adicionar adicione uma imagem para ficar aquele textinho e a gente pode remover o estilo disso em textos vamos alterar o texto do nosso placeholder vamos colocar ele em cinza aqui e esse percentual aqui vamos deixar 100% mesmo para a gente conseguir enxergar vamos deixar um cinzinho aqui bem parecido com os nossos textos e nossos inputs e a cor de fundo vamos colocar aquela nossa cor que vier aqui no nosso input copiar a cor voltar aqui no nosso elemento e colar a nossa cor já tem a cor no mesmo estilo que os nossos inputs vou remover aqui essa borda que eu não quero deixar sem nenhuma sombra e para mim nosso input de imagem também está perfeito falta agora para a gente nossos botões botões a gente já adicionou a gente já sabe como fazer o uso deles novamente eu vou lá no nosso editor na nossa colinha selecionar os nossos dois botões vou copiar eles e vou colar aqui no nosso elemento e já virem todos selecionados aí ponto importante pessoal legal a gente dar uma reorganizada questão de tamanho, espaçamento deixar eles no tamanho correto nosso pop-up aqui num tamanho adequado deixar 400 aqui é um tamanho legal para a gente trabalhar então essa parte de design uma coisa mais importante do que cores são espaçamentos já as coisas bem organicamente distribuídas deixar espaços em branco isso aí ajuda muito no nosso design então vou organizar aqui dei essa organização aí para vocês também nosso pop-up já organizado aqui último detalhe que eu gostaria de fazer clicando aqui no nosso pop-up no fundo queria alterar aqui o nosso arredondamento das bordas de 5 para 10 para ficar um pouco mais parecido com o nosso design do nosso aplicativo oficial feito isso nosso pop-up está completamente finalizado vamos construir o header o cabeçalho aqui do nosso aplicativo agora se a gente observar o nosso aplicativo finalizado a gente vê a gente já viu né que a gente tem um grande grupo aqui de fundo a gente tem uma imagem a gente tem uma outra imagem aqui e aqui a gente tem um ícone e um textinho o que eu quero mostrar para vocês para a gente construir esse cabeçalho é basicamente como construir aquele ícone e aquele texto né tem um detalhezinho que eu gostaria de mostrar para vocês então se a gente vier aqui em elementos visuais a gente tem a opção de escolher um ícone clicando em ícone eu vou trazê-lo aqui para cá para esse cantinho ele já abre as opções aqui de ícone primeira coisa que ele já pergunta qual ícone que a gente quer né aquele ícone que a gente utiliza lá é um bookmark então a gente pode escrever book aqui ele já vai aparecer essa bandeirinha aqui né apareceu a bandeirinha e já traz para cá aqui para a gente novamente eu vou remover aqui o estilo eu posso lá selecionar a cor né nossas cores dos nossos grupos clicar aqui eu consigo colocar exatamente a cor do nosso elemento para ficar parecido então aqui as configurações de ícone são bem padrões e aí o que eu quero mostrar para vocês eu vou adicionar aqui um texto adicionei um texto aqui que seria aquele textinho meus livros né então meus livros remover aqui o estilo deixar ele centralizado já bem mais parecido com o que a gente tem lá no nosso cabeçalho e o que eu quero mostrar para vocês agora a gente tem a possibilidade de unificar né nesse momento eles estão completamente separados né então tem duas possibilidades de juntar isso em um grupo né como a gente fez anteriormente eu poderia trazer um grande grupo para cá colocar esses elementos aqui internamente e agora eles são um único grupo né então eu consigo trabalhar com eles centralizar eles deixar eles mais organizados uma outra coisa que a gente pode fazer voltar aqui deletar isso eu posso selecionar esse ícone aqui apertar ctrl também selecionar os meus livros então estão os dois selecionados clicando com o botão direito agora em cima deles eu consigo agrupar esses elementos então eu tenho aqui group elements in e aí a gente só está usando o elemento containers fixos né lembra para a gente não estar utilizando responsividade então eu consigo agrupar eles em um container fixo eles já trazem um grupo aqui e eles já viram um grupo por que isso? porque isso é a forma como a gente tem construído aqui no nosso aplicativo pronto esse elemento aqui né a gente tem aqui um grupo que contém né um ícone e o nosso textinho isso aqui nos ajuda bastante quando a gente quer agrupar elementos e fazer grupos de uma maneira mais facilitada dito isso o restante que a gente tem aqui nada mais é que um grande grupo uma imagem aqui a gente tem esses elementos e a nossa fotinho então novamente para agilizar o nosso desenvolvimento eu vou vir aqui no nosso editor vou copiar o nosso cabeçalho vou vir aqui no nosso novo aplicativo e vou colar estar colando o nosso cabeçalho colado o cabeçalho já está aqui todos os elementos você já tem total conhecimento para estar construindo vou deletar esse elemento que eu construí aqui e o nosso cabeçalho já está aqui no nosso novo aplicativo com isso pessoal nossa página aqui meus livros está praticamente finalizada né o que vai ficar faltando aqui para a gente construir basicamente é a nossa visualização de todos os nossos livros nossa lista de livros de desejo nossa lista de livros lendo e nossa lista de livros lidos antes da gente fazer essa configuração dessa visualização o que eu gostaria de fazer antes disso na verdade é a nossa página de detalhamento de livro então eu vou clicar aqui no nosso livro do Harry Potter que é o livro que a gente está construindo e a gente cai nessa página aqui de livro detalhe o detalhamento do nosso livro e essa página eu quero construir agora com vocês então voltando no nosso editor de construção para a gente construir a nossa nova página a gente precisa vir aqui nas nossas configurações de páginas que eu tinha mostrado para vocês no começo desse curso a gente clica aqui nas páginas e a gente pode clicar para adicionar uma nova página clicando em adicionar uma nova página a gente pode colocar aqui livro detalhe importante aqui se a gente apertar um espaço ele vai adicionar um underline se a gente colocar qualquer carácter especial ele vai adicionar um underline isso porque o nome da nossa página é o que vai no URL e no URL o endereço do nosso aplicativo não pode ter caracteres especiais então sempre que a gente for adicionar um espaço é legal a gente colocar um traço por exemplo então vou colocar livro detalhe um tracinho no meio e ele me pergunta se eu quero clonar alguma página então eu poderia criar uma página em branco sem clonar nenhuma página ou eu posso clonar alguma página que a gente já tem no nosso aplicativo nesse caso eu vou clonar a página que a gente está criando agora nossa página index então eu vou clonar ela e ele está criando a nossa página igualzinha a página que a gente já tem e aqui já criada e agora a gente pode começar a criar a nossa página de detalhamento então se a gente olhar ele já tem realmente características muito similares então vamos começar a reconstruir ela para isso eu vou aproveitar a nossa imagem do livro do Harry Potter que a gente tem aqui do lado eu vou deletar a nossa imagem de perfil vou trazer a nossa imagem do livro do Harry Potter para esse nosso novo grupo e aí esse grupo aqui do último livro a gente não vai utilizar eu posso deletar ele apertar uma delete e deletei ele agora eu quero centralizar esses nossos grupos no centro da página para isso eu posso clicar no nosso grupo clicar com o botão direito nele e vai abrir aqui para esse menu para a gente eu posso clicar aqui em centralizar horizontalmente nosso elemento já vai exatamente no centro da nossa página e aí facilita para a gente fazer essa ordenação do elemento no elemento de baixo eu vou fazer a mesma coisa só que ao invés de apertar com o botão direito e clicar aqui eu vou clicar no nosso grupo e apertar ctrl e é um atalho para facilitar a gente fazer as centralizações horizontais aqui então o nosso grupo já está centralizado certinho vamos continuar aqui e fazer alguns últimos detalhes nosso nome do livro vamos alterar aqui para Harry Potter aqui se a gente observar o nosso aplicativo finalizado a gente tem a categoria do nosso livro então eu vou copiar aqui categoria ele escreve categoria dois pontinhos ficção científica é o que eu vou colocar aqui aqui embaixo na verdade meus livros na verdade é comentários então eu vou alterar para comentários em vez de adicionar livro o botão na verdade é adicionar comentário e aqui lista de desejos lendo e lidos a gente não tem isso então eu vou deletar perfeito o que fica faltando para a gente agora é esse desejo aqui então o nosso status do livro e o nosso lapisinho e o nosso lixinho para isso eu vou lá no nosso editor do nosso aplicativo já finalizado e eu vou na nossa página livro detalhe então vindo no nosso aplicativo finalizado vou vir aqui em livro detalhe e vou lá visualizar o back end do nosso aplicativo finalizado na página livro detalhe e aqui novamente pessoal isso aqui nada mais é do que um texto com um plano de fundo nessa cor então nada mais é que um texto com uma cor de fundo aqui nada mais é que um ícone com uma cor de fundo e aquele arredondamento de 100 e aqui novamente um outro ícone com arredondamento de 100 um ícone de lixinho então pessoal tudo que a gente já sabe construir para agilizar nosso desenvolvimento novamente vou estar copiando esse elemento vindo no nosso editor no nosso novo aplicativo e vou estar colando esse elemento elemento colado vou simplesmente organizar ele aqui no cantinho parecido com o que a gente tem lá e aí para finalizar nosso desenvolvimento aqui vou vir aqui no nosso texto eu vou deletar todas essas coisas que a gente tinha aqui e aqui eu vou escrever o status de lendo perfeito status de lendo e aí a gente já tem nossa página de detalhamento de livros concluída vamos ver como é que ela está ficando apertando em preview aqui já vai abrir a nossa página carregada a gente vê que a página está aqui bonitona bem bonita já praticamente finalizada e a única coisa que falta aqui para a gente se a gente olhar no nosso aplicativo finalizado a gente clicar aqui no lixinho a gente vê que a gente tem aqui um pop-up com uma pergunta tenho certeza se você deseja deletar essa leitura a foto do livro e aí os botões vamos construir esse pop-up que é a última coisa que falta porque esse pop-up aqui de editar livro se a gente perceber ele é exatamente igual o nosso pop-up de criação de livro que a gente já tem construído e se a gente olhar aqui na nossa página no aplicativo que a gente está construindo como a gente clonou a nossa página inteira o nosso pop-up já está aqui também então vamos começar a construir o nosso pop-up de deletar o livro para isso a gente pode utilizar esse pop-up como base então vamos copiar e colar esse pop-up se eu vier aqui na nossa árvore de elementos eu vou clicar com o botão direito apertar copiar e vou clicar novamente com o botão direito aqui na nossa árvore de elementos e vou apertar colar colado a gente já vê que a gente já tem um novo pop-up aqui livro e a gente pode mudar o nome desse pop-up então pop-up deletar livro já criamos nosso pop-up deletar livro e a gente pode começar a deixar ele com a cara do pop-up de deletar para isso vamos deletar aqui esses nossos inputs esses textos aqui que a gente não vai fazer uso então vou deletar eles vamos trazer aqui esses botões aqui um pouco para cima então o tamanho que a gente acha legal aqui para a gente vamos editar o tamanho desse pop-up então se a gente clicar no pop-up em layout deixar aqui a altura mais ou menos 320 fica um tamanho ok e aí o que falta aqui para a gente é alterar aqui nosso textão tem certeza que deseja deletar esta leitura já ficamos com o nosso textinho e aí vamos adicionar aqui uma imagem com o nosso livro novamente nossos elementos visuais imagem vamos aqui arrastar uma imagem aqui vai ser o nosso livro vamos aqui fazer o upload do nosso livro vamos trazer o Harry Potter aqui novamente já adiciona aqui está adicionando a nossa imagem imagem adicionada livro organizado nosso pop-up praticamente está finalizado com isso a gente finaliza aqui o design dessa nossa página de livro detalhamento para fechar como a gente havia combinado falta a gente desenhar a visualização de todos os nossos livros na nossa página meus livros aqui a gente tem nosso aplicativo finalizado falta essa visualização dos nossos livros então vamos construir essa visualização voltando para o nosso editor vamos voltar para a nossa página index que é a página onde a gente vai estar construindo essa nossa visualização e aqui na nossa lista de desejos vamos começar a construir isso então a gente poderia aqui a gente tem uma imagem aqui a gente poderia estar copiando e colando e trazendo aqui imagens de livros então a gente tem um livro aqui teria um livro aqui se a gente olhar na nossa imagem aqui basicamente a gente tem uma linha aqui de livros por cinco colunas de livros então a gente poderia estar copiando aqui e trazendo vários livros aqui porém não é isso que a gente quer a gente quer uma visualização dinâmica dos livros que vão estar no futuro no nosso banco de dados na nossa lista de desejos e que a gente traga ele dinamicamente imagina a gente ter que ficar adicionando imagens aqui isso aqui não seria nada escalável não faz muito sentido então para a gente construir esse comportamento de replicar as nossas imagens o que a gente faz e utiliza a gente faz uso de grupos repetidores que é um novo tipo de grupo que a gente tem aqui um novo tipo de container que a gente tem aqui que a gente utiliza então repeating groups que são os grupos repetidores cliquei aqui a gente pode arrastar aqui para a nossa tela e construir aqui o nosso grupo repetidor nosso grupo repetidor já na tela novamente ele já abre aqui o nosso editor e aqui vamos fazer algumas pequenas edições para a gente conseguir começar a visualizar um pouco melhor isso daqui então vou remover os estilos aqui ele já traz um separator a gente não vai precisar disso agora vamos deixar nada assim a gente já começa a ver um pouco mais o nosso grupo aqui ainda assim a gente também tem algumas bordas vou tirar isso daqui e não quero nenhuma sombra e aí mais importante para a gente aqui para cima a gente tem as configurações de número fixo de linhas e número fixo de colunas é isso que a gente quer por enquanto então a gente deixa configurado assim e é o número de linhas que a gente tem a gente quer apenas uma linha lembra que a gente tinha apenas uma linha de livros e colunas a gente tinha 5 colunas de livros e se a gente olhar aqui agora o nosso visual a gente já vê que ele está muito mais parecido com o que a gente tem no nosso aplicativo oficial para fechar aqui as nossas configurações a gente tem aqui mostrar listas parciais quando necessário por enquanto vamos deixar isso configurado como sim para esse uso de casa vai funcionar e mais no futuro a gente explora um pouco mais isso fechando aqui o que eu quero fazer agora a gente só configurou o grupo mas ele não tem nada então vamos começar a adicionar coisas dentro desse grupo e aí a primeira coisa que eu quero fazer é adicionar em uma imagem que é o que a gente precisa ter dentro desse grupo então eu vou copiar aqui a nossa foto do Harry Potter e vou trazer aqui para o nosso elemento o nosso primeiro grupo repeating groups eles funcionam da seguinte forma a gente sempre configura o primeiro grupo o primeiro elemento então aqui é esse elemento aqui e os demais vão ser replicados e funcionar da mesma forma como a gente trabalhou com o primeiro então eu sempre trabalho no primeiro os demais eles replicam eu não trabalho no segundo no terceiro trabalho sempre no primeiro nossa imagem posicionada aqui a gente já vê que de fato ele replicou a nossa imagem para os demais elementos aqui na nossa tela então vamos dar um preview e ver como é que está ficando o nosso aplicativo clicando aqui em preview ele vai carregar a nossa página meus livros e a gente já vê que a nossa página está muito bonita porém se a gente olhar aqui nossa lista de desejos a gente não vê nada a gente não vê nenhuma capa do nosso livro do Harry Potter aqui por que isso? porque repeating groups eles nada mais fazem eles buscam informações no nosso banco de dados e trazem aqui essas informações no nosso front-end porém eles dependem dessas informações do banco de dados como a gente não tem nada no nosso banco de dados ele não traz nada para cá então a gente nesse momento precisa começar a falar de banco de dados começar a inserir alguns dados no nosso banco de dados para a gente ver essas informações acontecendo então bora falar de banco de dados um pouquinho? pessoal voltando rapidamente aqui para a nossa apresentação para a gente falar um pouquinho de banco de dados aí na teoria mas já cair de novo para a prática o mais rápido possível então falando um pouquinho de back-end banco de dados e trazendo alguns exemplos do que a gente mais está acostumado a trabalhar com banco de dados que normalmente são as nossas planilhas de Excel ou do Google Sheets aqui como exemplo a gente trouxe duas planilhas então a gente tem uma tabela livros e uma tabela editora na tabela de cima que é a nossa tabela livros a gente tem ali alguns campos ou colunas a gente tem o campo ID livro o campo nome do livro e a editora e a gente tem as linhas ou o que a gente chama de registros também então a gente tem o registro 0001 que é o nome do livro Lean Startup da editora Leia a gente tem o 0002 que é a estratégia oceano azul sextante então assim a gente começa consegue ter ali os campos e colunas e ir armazenando o nosso banco de dados embaixo a gente tem a nossa segunda planilha que é a editora no qual a gente também tem as suas colunas e ela também já tem seus registros se a gente reparar essas duas tabelas elas têm uma relação entre elas então a gente tem nossa tabela livros que tem o campo editora e a gente tem nossa tabela editora que trazem diversos outros campos sobre a própria editora isso configura o que a gente chama de um banco de dados relacional e aí no banco de dados relacional a gente também pode visualizar eles numa delas de esquemas que a gente fala que é essa imagenzinha que a gente traz aqui do lado no qual a gente vê o nome da tabela com todos os campos que ela tem dentro e a gente consegue ver facilmente a relação desses campos com uma nova tabela então aqui a gente tem a tabela editora e a tabela livro e elas têm uma relação ali entre o livro e a editora e a gente pode expandir isso a gente pode ter mais tabelas a gente pode ter a tabela pedido a gente pode ter a tabela venda a tabela cliente se por exemplo a gente trabalhasse com uma venda de livros então um pouquinho da teoria aqui pra gente se embasar e no bubble as nossas tabelas funcionam de uma maneira bastante análoga a isso então a gente já viu como é que o nosso front-end vai ficar a gente já sabe quais os campos e informações que a gente precisa armazenar do nosso livro a gente já consegue de fato então desenhar o nosso banco de dados e avançando aqui pra um desenho já feito desse banco de dados a gente basicamente vai ter uma tabela livros na qual ela vai conter uma imagem que seria a capa desse livro ela vai ter a categoria que é um texto o status que é outro texto e o título que é o nome do livro que é outro texto e a tabela comentários a gente vai deixar pra um segundo momento nesse instante então pessoal bora passar isso pro nosso banco de dados na prática no bubble de volta ao nosso editor a gente pode começar então a construir o nosso banco de dados e como a gente já fez um overview inicial nosso banco de dados vive aqui na nossa aba data data então aqui no data a gente tem todas as nossas tabelas e aqui que a gente consegue construir o nosso banco de dados como eu comentei a gente já tem aqui uma tabela user que vem construída no nosso aplicativo e por aqui a gente consegue adicionar novas tabelas então a gente tem nossa tabela livro que a gente queria construir que a gente já desenhou então aqui eu vou estar construindo nossa tabela vocês podem construir aí também criar nossa tabela livros e dentro da nossa tabela livros ela tem alguns campos quando a gente cria ela ela já vem com alguns campos pré-configurados então o campo de criador a última data de modificação a data de criação e um slug e aí a gente precisa adicionar os campos que a gente já definiu que essa tabela precisa ter então vamos adicionar eles aqui clicando em criar um novo campo a gente pode vir aqui e adicionar a nossa capa capa é um tipo imagem então se a gente descer aqui a gente tem uma imagem e a gente pode criar feito isso nosso campo capa já está criado vamos então criar os nossos demais campos a gente tem o campo de título que é o nome do nosso livro que é um texto a gente cria vamos criar o campo de status que é o status do nosso livro campo texto e a gente tem o campo de categoria também um campo texto e pessoal nossa tabela nosso banco de dados está criado e está tudo certinho já a gente já consegue daí fazer a integração do nosso banco de dados com o nosso front-end através das nossas lógicas simples assim banco de dados construído e aí para vocês observarem um pouco mais aqui no nosso back-end ainda se a gente vier em app data aqui a gente consegue ver o que a gente tem dentro das nossas tabelas obviamente agora a gente não tem nada mas tão facilmente a gente consegue estar inserindo informações nessa tabela então se a gente clicar aqui em new entry uma nova entrada a gente pode aqui facilmente vir e adicionar né o novo livro então aqui eu estou na minha aba livro eu posso fazer um upload de um livro aqui então vou adicionar o blue ocean aqui ele já vai estar adicionando para mim categoria vou colocar negócios título blue ocean status lendo e aí slug não precisa de nada criei nosso livro está sendo criado o livro foi criado com sucesso aqui a gente já vê que a gente tem um livro vou adicionar mais um livro aqui só para a gente ir até no nosso banco de dados então vou botar o lean startup aqui está carregando nossa imagem imagem carregada categoria negócios título lean startup status lido criar feito isso a gente já tem aqui nossos dois itens no banco de dados cada campo no seu devido lugar com o seu tipo de campo imagem texto então aqui a gente tem um banco de dados totalmente estruturado e muito robusto para a nossa utilização obviamente a nossa ideia não é que a gente fique adicionando nossos itens através dessa interface aqui clicando em new entry e adicionando nossos livros a gente quer que os nossos usuários no front-end façam a adição desses livros conforme algumas ações e é exatamente nesse momento que a gente precisa começar a falar então das nossas ações de workflow que são elas que vão ser responsáveis para a gente conseguir estar adicionando os nossos livros do banco de dados então vamos falar um pouquinho sobre workflows agora pessoal pessoal de volta aqui a nossa apresentação vamos comentar brevemente de como que praticamente todas as lógicas no bubble funcionam então aqui seguindo um esquema bem simplificado as lógicas no bubble basicamente funcionam a partir de um gatilho que espera que se algo aconteça nesse exemplo que a gente tem aqui um botão for clicado então um gatilho esperando se algo acontecer no caso um botão for clicado faça alguma ação e aí aqui na ação que a gente tem de exemplo é criar um novo livro no banco de dados e a gente poderia ter uma sequência de ações abrir um pop-up fechar um pop-up criar algo no banco de dados modificar algo no banco de dados e criar uma sequência para isso aqui é algo bem simplificado mas basicamente todas as ações do bubble vão respeitar essa lógica de se algo acontecer faça tal coisa e são com essas lógicas que a gente consegue fazer o que a gente chama de CRUD que é basicamente o coração da maioria dos aplicativos que a gente vai ver aí que a gente quer construir com o bubble CRUD nada mais é que um acrônimo para as palavras create, read, update e delete então ele se refere às ações de criar algo no banco de dados visualizar essa informação atualizar os dados ou deletar os dados como eu disse praticamente o coração da maioria dos aplicativos que a gente quer construir aí em bubble então pessoal bora começar a construir os nossos workflows e de fato dar vida aí no nosso aplicativo então de volta aqui ao nosso aplicativo e pensando rapidamente quais são as ações que a gente precisa fazer agora como um primeiro passo a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter acesso ao pop-up para fazer a inserção das nossas informações do livro e adicionar o livro se a gente olha aqui no nosso aplicativo a gente não consegue acessar ele e a forma de acessar esse pop-up será através do clique nesse botão adicionar livro então eu tenho que configurar que ao clicar nesse botão adicionar livro nosso pop-up vai abrir ali então eu vou conseguir adicionar as nossas informações para por fim adicionar o nosso livro no banco de dados e pessoal se o botão de vocês também estiver ficando azul quando a gente passar o mouse em cima não se preocupem a gente vai ajustar isso daqui a uns minutinhos vindo então para o nosso editor aqui no nosso botão adicionar livro a gente pode clicar duas vezes nele clicando duas vezes no botão adicionar livro eu já abro novamente o nosso editor do botão e aí a gente tem esse grande botão aqui né começar ou editar um workflow podem clicar nesse botão ao clicar nesse botão a gente já é levado para a nossa aba de workflow e ações que como a gente já viu é onde todas as nossas ações vivem e um novo workflow um novo gatilho já foi criado que é o gatilho de ao clicar naquele botão alguma coisa vai acontecer e agora então vamos construir o que vai acontecer após esse clique no botão então clicando aqui clicar para adicionar uma nova ação abre uma infinidade de ações que a gente tem aqui no bubble de conta navegação data e aqui um ponto que eu gostaria de mostrar para vocês a gente tem um monte de ação aqui não faz sentido a gente passar uma ação por ação e vocês passando o mouse em cima de qualquer ação e deixando ele aqui por um tempinho vocês vão ver que aparece ver referência clicando aqui você já é levado ao manual do bubble especificamente para falar sobre essa ação específica então aqui vocês tem acesso ao manual inteiro ele explica item a item o manual é bem completo se vocês não entendem português podem estar traduzindo também do português para inglês e aqui é um manual bastante rico onde vocês podem ter bem digerido certinho cada uma dessas informações dito do manual voltando para as nossas ações eu quero direto para a ação que nos interessa ela é uma ação de elemento e uma ação de mostrar um elemento então eu quero mostrar um elemento e aqui eu posso selecionar aquele elemento que eu quero mostrar e no nosso caso é o pop-up adicionar livro feito isso vou dar um preview aqui no nosso app ele atualizar o nosso aplicativo com essa ação que a gente acabou de criar e vou clicar aqui no nosso botão agora azul e nosso pop-up já abriu a gente já tem a ação concluída e aqui a gente não tem nenhuma outra ação que a gente precisa configurar agora então vamos configurar essas nossas ações do pop-up agora voltando para o nosso editor indo para a aba design a gente não pode achar o nosso pop-up aqui nossa árvore de elementos e abrir o nosso pop-up primeiramente vamos configurar o nosso botão cancelar aqui que é simplesmente igual ao nosso botão de abrir pop-up vamos começar o workflow ele já vai abrir aqui a nossa ação com o clique no botão cancelar a gente vem em elementos e vamos esconder um elemento que elemento nosso botão adicionar livro normalmente vamos lá na nossa página no front-end vamos clicar aqui para atualizar a página para ele carregar as ações que a gente construiu então a gente já tem o botão de adicionar e o botão de cancelar estão fechando o nosso pop-up vamos então agora configurar de fato a nossa adição do nosso livro através do nosso pop-up voltei para o nosso pop-up nosso botão adicionar livro e vamos começar um workflow quando a gente clicar nesse botão adicionar livro feito isso vamos adicionar a nossa ação de criar um item no banco de dados então clicando em adicionar uma ação a gente vem como a gente vai mexer com o banco de dados a maioria das nossas ações vão estar em data são nossos nossos bancos de dados e aqui eu consigo criar uma nova coisa no banco de dados criando essa ação ele já me pergunta aqui que tipo de coisa que eu quero criar hoje a gente tem a tabela usuário e a tabela livro então basicamente eu vou ter um livro aqui então eu quero criar um livro e aí aqui ele me dá as opções para adicionar os campos que eu quero mapear para ser criado o nosso livro e aí a gente pode clicar aqui nesse botão para adicionar campo a campo então adicionando aqui clicar eu posso selecionar os campos um a um então aqui eu vou por exemplo pegar o título ou eu posso simplesmente clicar aqui em adicionar todos os campos que ele já vai nos trazer todos os campos que a gente tem no nosso banco de dados então aqui ele já nos trouxe tudo o título a capa a categoria e o status e a partir daqui eu preciso mapear aonde eu vou pegar essa informação no nosso front-end para conseguir salvar no nosso banco de dados então aqui clicando nesse ícone eu consigo então selecionar exatamente onde que eu vou buscar a informação do título e aqui vai ficar muito claro para a gente a importância da gente ter nomeado muito bem os nossos inputs se eu clicar aqui vou buscar o meu input aqui eu tenho input drop-down drop-down não está nada nomeado direito eu sei que é o input porque é o único de texto que eu tenho mas se eu tivesse mais um já ia gerar confusão e na hora que eu for adicionar a categoria aqui se eu clicar em categoria eu vou ter dois drop-downs qual que é o drop-down correto? eu não sei então é muito importante que a gente nomeie muito bem os nossos inputs então eu vou retomar aqui para o nosso pop-up vou vir aqui no nosso input e vou colocar título livro indo no meu drop-down status livro na categoria categoria livro nosso picture uploader vou colocar aqui adicionar imagem livro adicionar imagem livro então assim fica muito mais fácil a gente fazer aquela mapeamento das nossos inputs então voltando aqui para a nossa ação eu tenho o meu título vou mapear o input do meu título qual que é o input do meu título? é o input título livro e o valor o valor dele a capa vai ser o nosso adicione imagem livro e eu quero o valor desse input a categoria a mesma coisa drop-down categoria livro eu quero o valor desse drop-down e o status eu quero o status do livro e eu quero o valor desse status assim a gente já mapeou exatamente onde que vai estar essa informação da onde que eu vou pegar isso no front-end para gravar no nosso ponto de dados vamos testar isso aqui na prática? então dando um preview aqui do nosso aplicativo atualizando a nossa página vou aqui adicionar o novo livro nosso pop-up já abriu abrindo o pop-up selecionar uma imagem pegar aqui originals livro originals uma lista de desejos aqui já abriu o nosso drop-down certinho funcionando e aí na categoria aqui as categorias que a gente adicionou no começo colocar negócio aqui também e aí vou clicar em adicionar parece que nada aconteceu a gente não tem informação nenhuma mas vamos olhar lá no nosso banco de dados olhar no banco de dados na aba data a gente vem app data e a gente já consegue ver aqui o nosso livro originals lista de desejos e na categoria de negócio ou seja nosso livro foi adicionado no banco de dados porém a gente não teve nenhum feedback para o usuário que está adicionando que ele de fato foi adicionado a gente espera que apareça aquele notificação de que o livro foi adicionado a gente espera que o pop-up seja fechado a gente espera que essas informações aqui sumam enfim a gente precisa dar um feedback para o nosso usuário então vamos construir isso isso não aconteceu porque simplesmente a gente pediu para ele criar o livro no banco de dados mas não pediu para a gente fazer mais nada então vamos dar essas instruções para o Bubble fazer de volta aqui a nossa workflow a gente já tem a nossa ação de criar um livro vamos adicionar a ação então de fechar o pop-up quando a gente inserir o nosso livro então vem em Element Actions esconder o elemento que é o elemento o nosso pop-up adicionar livro feito isso nosso pop-up já vai ser escondido e aí vamos adicionar uma ação de adicionar aquele alerta dizendo que o livro foi adicionado para adicionar alerta aqui eu vou mostrar duas formas de a gente fazer isso uma forma com o alerta tradicional do Bubble e outra utilizando um plugin se a gente clicar aqui a gente não vai achar nenhuma informação de alerta por agora para isso a gente precisa ir na nossa aba de design achar o nosso elemento aqui visual alerta e jogar ele na tela em algum lugar eu vou jogar ele aqui em cima jogado na tela perfeito nosso elemento já está ali a gente pode voltar para a nossa aba de workflow e agora clicando aqui adicionar uma nova ação para a gente olhar nossos elementos ações de elemento a gente vai ver que apareceu essa ação aqui de mostrar uma mensagem mostrar uma mensagem ele vai mostrar o nosso alerta personalizado eu vou só alterar aqui para 3 mil segundos para a gente tiver um pouco mais de tempo e aí eu vou colocar aqui para a gente mudar a mensagem de alerta e aí eu vou falar livro adicionado com sucesso livro adicionado com sucesso então a gente espera que ao a gente clicar no adicionar o livro o livro seja criado o pop-up se feche e uma mensagem de alerta apareça dizendo livro adicionado com sucesso vamos lá para a nossa página então atualizar ela e verificar se isso está acontecendo então eu vou clicar no nosso botão adicionar livro pegar uma imagem de um livro vou pegar aqui o livro do Sapiens título Sapiens Status Lista de desejos e uma categoria vai ser de história vou clicar aqui em adicionar o que aconteceu? a gente já viu aqui que o nosso livro adicionado apareceu o nosso pop-up também fechou então tudo funcionando certinho esse alerta padrão do Bubble ele é ok ele é para a gente utilizar mas eu muitas vezes gosto de utilizar um plugin para fazer essa ação então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer essa ação de notificação utilizando um plugin então vamos vir aqui na nossa aba de plugins e a gente consegue aqui clicando em adicionar um plugin adicionar um novo plugin antes da gente instalar o nosso plugin eu gostaria de fazer um grande alerta sobre plugins para vocês a gente tem uma biblioteca gigantesca de plugins qualquer pessoa queira criar um plugin consegue a gente vê aqui que a gente tem plugins criados pelo Bubble tem plugins criados por outras pessoas a gente tem aqui a quantidade de aplicativos que utilizam esses plugins então a gente tem alguns indicadores aqui a gente precisa ficar de olho não é ideal que a gente instale milhões de plugins no nosso aplicativo a gente não sabe se a pessoa está mantendo mesmo atualizado esse plugin então via de regra utilize uma menor quantidade de plugins que vocês conseguirem para ações que vocês acharem realmente necessárias e estarem utilizando plugins e se forem usar plugins verifiquem mesmo quem que é o criador do plugin se é uma pessoa que de fato trabalha criando plugins e se tem bastante aplicativos instalados isso garante que o plugin está sendo utilizado por muitos aplicativos ele tem uma certa recorrência aí para ser atualizado e a gente tem um pouco mais de segurança de estar colocando nosso aplicativo então descendo um pouquinho aqui o plugin que eu quero que vocês adicionem é esse plugin Air Alert é criado pela AirDev uma das maiores agências de bubble do mundo e tem mais de 180 mil apps instalados então é um plugin bastante confiável a gente consegue aqui estar instalando ele perfeito e a gente já vê ele aqui no nosso aplicativo quando a gente instala um plugin é legal a gente olhar aqui uma seção que a gente consegue ver o que o nosso plugin adiciona no nosso aplicativo então aqui a gente tem algumas ações que são adicionadas quando a gente instala esse plugin a gente tem a ação de Air Alert Custom a gente tem a ação de Air Alert Standard e a ação de Air Alert Clear All é basicamente isso que ele adiciona no nosso app bubble quando a gente instala esse plugin então para a gente utilizar essas ações a gente volta lá na nossa aba de workflow a gente pode deletar aqui essa ação essa mensagem que a gente não vai usar mais a gente vai criar agora uma ação de plugins a gente vem aqui em nossos plugins e a gente já vê aquelas três ações que o nosso plugin informou que estaria adicionando no nosso app bubble e aí eu quero utilizar aqui a ação Air Alert Standard aqui eles nos perguntam então qual que vai ser o título do nosso notificação e eu vou adicionar livro adicionado e aqui na mensagem livro adicionado com sucesso o tipo de notificação pode ser um alerta pode ser sucesso erro informação isso aqui basicamente vai mudar a cor do nosso alerta e aqui é onde ele quer a gente quer que ele seja apareça então vai aparecer aqui na canto superior direito e para isso está configurado então vamos voltar no frontend do nosso aplicativo atualizar aqui e adicionar mais um livro para ver como que se comporta com esse nosso novo plugin adicionar livro vamos selecionar aqui uma imagem storytelling com data storytelling with data o status uma lista de desejos e a categoria vai ficar vou colocar biografia não é mas só para um teste e aí adicionar a gente já vê aqui que nossa notificação perdinha mais bonitinha aqui foi criada também e o nosso pop-up fechou então pessoal nossa função de adicionar livro aqui está perfeitamente configurada o único ponto de detalhe que eu quero mostrar para vocês que a gente precisa ter de atenção assim quando construindo o aplicativo e boas práticas é que se eu clicar aqui agora nesse adicionar livro eu vou ver novamente aqui as informações do meu livro que eu já adicionei e isso não é uma boa prática eu quero que esse input aqui todos os inputs sejam limpos então para isso a melhor forma da gente fazer isso é a gente limpar esse pop-up quando a gente clicar nesse botão adicionar livro e aí o pop-up já vai vir totalmente limpo para a gente para isso obviamente a gente tem que configurar essa ação aonde na nossa aba de workflows então vamos lá no nosso aplicativo achar nosso botão adicionar livro que ele está no momento apenas mostrando o nosso pop-up adicionar livro eu quero que além dele mostrar esse pop-up eu quero que ele faça a ação também de resetar reset data de um grupo eu quero limpar os dados de um grupo que grupo que eu quero do nosso pop-up livro essa ação aqui basicamente vai limpar todos os campos que a gente tem no nosso pop-up adicionar livro e eu joguei ela aqui como primeira ação apenas com uma boa prática costume meu de fazer esse reset antes de mostrar o pop-up que é o que de fato a gente quer então voltando aqui para o nosso app e recarregando a nossa página do nosso aplicativo eu quero testar se essa ação deu certo obviamente agora está limpo que eu atualizei a minha página eu preciso adicionar o novo livro mas eu quero aproveitar esse momento que a gente vai adicionar um novo livro para introduzir um novo conhecimento para vocês que é o conhecimento do debugger que a gente vê aqui embaixo aqui embaixo quando a gente está na nossa versão de teste construindo nosso aplicativo a gente vê essa barrinha aqui embaixo que ela nos ajuda muito a inspecionar a entender o que está acontecendo no nosso aplicativo às vezes tem algum erro acontecendo e aí aqui será o nosso grande amigo para identificar o que está acontecendo essa barrinha a gente consegue ver ela quando no nosso URL a gente tem esse parâmetro aqui então o debug mode está ativo verdadeiro aí essa barrinha a gente consegue estar vendo ela nessa barra a gente tem algumas opções a gente tem um inspect aqui que funciona muito parecido com aquele inspect que a gente tinha lá no nosso Chrome quando a gente aperta com o botão direito clica em inspecionar e a gente consegue inspecionar a nossa página então aqui eu consigo inspecionar da mesma forma clicando na imagem me traz informações da imagem tamanho onde a imagem está armazenada então ela funciona assim também nos ajuda a entender o que cada elemento é aqui através desse inspect e além disso a gente tem três configurações aqui que é a forma como a gente roda as nossas ações eu posso rodar uma ação um workflow de maneira normal posso rodar ele devagar então ele vai acontecer mas em um steps mais devagar e aqui eu tenho steps by step ou seja passo por passo então vamos rodar o nosso step de adicionar nosso workflow de adicionar livros passo por passo para a gente ver o que está acontecendo então já deixei aqui na hora que eu clicar aqui ele já vai abrir então adicionar livro ele já vai mostrar clicou no botão adicionar livro reset pop-up e por fim mostra o pop-up então aqui a gente já vê que a gente tem a nossa ação configurada então aí o nosso pop-up abre e o nosso debugger já fecha vamos agora adicionar um novo livro selecionar aqui um novo livro low code no code low code no code status lista de desejos e categoria vou botar também negócios e ao apertar adicionar a gente já vê aqui novamente o nosso debugger aparecendo a gente vê as ações que acontecem eu vou clicar naquele botão então cliquei no botão adicionar livro a gente vê que o livro é criado e aqui a gente tem várias informações a gente tem a imagem a gente tem a categoria aqui do livro lista de status do livro e aí a gente aperta para ir para a próxima atividade ele vai fechar o nosso pop-up então agora ele fecha o nosso pop-up e por fim a última ação será mostrar o nosso alerta e ele mostra o nosso alerta então o debugger ele nos ajuda bastante em ações quando a gente precisa identificar algum tipo de problema se algo não está acontecendo como a gente espera ele pode ser um grande amigo aí para a gente pessoal após adicionar do nosso novo livro a gente pode clicar aqui agora em adicionar livro e ver que realmente o nosso pop-up está completamente vazio e aquela nossa ação de fato deu certo com isso pessoal nossa ação aqui principal do nosso app de adicionar livro está 99% pronto o que que falta aqui? por exemplo eu estou com o meu pop-up aberto aqui se eu clicar em adicionar ele me disse que adicionei um livro com sucesso eu não tinha adicionado nenhum título nem a capa nem a categoria nem nada então ele adicionou um item no banco de dados sem informação nenhuma não é o que eu quero né e isso é muito importante que a gente como desenvolvedores dos aplicativos a gente pense muito bem nessa user experience que a gente fala do usuário para que coisas como essa não aconteçam então para a gente fazer esse último ajuste aí nessa nossa principal ação do aplicativo a gente volta lá nosso design nosso aplicativo nosso editor eu vou estar deletando esse alerta que a gente não vai utilizar mais e eu vou vir aqui no nosso pop-up e adicionar livro aqui no nosso pop-up e adicionar livro a gente tem os nossos inputs de imagem de título status categoria esses inputs a gente precisa garantir que eles estejam preenchidos quando a gente clicar em adicionar livro para o livro ser adicionado corretamente assim nos inputs a gente pode colocar aqui a informação de que eles precisam estar preenchidos para que nosso livro seja de fato adicionado então aqui a gente vai marcar essa configuração aqui para a nossa imagem realmente ter alguma coisa na nossa imagem no nosso título a gente também pode estar preenchendo isso então esse input não pode estar vazio a gente vai deixar marcado isso aqui e aqui a gente também pode adicionar uma outra configuração que é limitar o tanto de caracteres que vai ter o título do livro a gente pode botar aqui 90 caracteres que é bastante coisa para a pessoa não vir aqui escrever uma bíblia no nome do título do livro que também é algo importante para os nossos aplicativos a gente ter essa consciência de tamanhos de textos e tudo mais então no nosso status a gente vai fazer a mesma coisa esse input não pode estar vazio e na categoria a mesma coisa não pode estar vazio assim isso garante com que a gente não tenha aquela usabilidade retornando lá atualizando nossa página clicando em adicionar um livro clicando em adicionar a gente já retorna aqui com um alerta aqui e a gente não consegue seguir e assim nossa ação já está finalizada pessoal com isso a gente finaliza a nossa primeira etapa do nosso CRUD que é o Create então a gente já consegue criar informações do nosso banco de dados olhando lá nossa aba Data a gente pode ver que a gente já criou seis livros aqui a gente tem dois livros aqui que foram adicionados naquele último momento sem informação nenhuma que eu vou estar deletando para deixar o nosso banco de dados limpo então deletei ele aqui agora agora a gente só tem de fato os livros que foram adicionados corretamente e agora o nosso próximo passo é passar para o Read do nosso CRUD que é ler as nossas informações do nosso banco de dados no nosso front-end então para isso a gente pode vir aqui na nossa aba Design e aqui no nosso front-end agora o objetivo é a gente deixar dinâmica as informações para a gente conseguir ver os nossos livros conforme as nossas inserções no banco de dados e a primeira sessão que a gente vai trabalhar para deixar dinâmica vamos trabalhar nessa sessão último livro aqui é apenas um livro no momento a gente está vendo sempre só esse livro do Harry Potter e o título dele aqui embaixo e na verdade o que a gente quer a gente quer ver sempre o último livro que a gente adicionou no nosso banco de dados então para a gente deixar essa informação dinâmica a gente pode clicar aqui na imagem vamos trabalhar primeiro na imagem clicando na imagem a gente já abre todas as informações dela no momento a gente tem uma imagem estática que a gente adicionou aqui e aqui embaixo a gente tem a informação de poder adicionar uma imagem dinâmica para isso a gente pode clicar aqui ele já vai abrir esse menu azul aqui que pergunta se a gente quer inserir um dado dinâmico nesse momento ele abre um menu aqui com um monte de informação e para a gente o que importa agora o que a gente quer fazer a gente quer fazer uma busca no nosso banco de dados pela última imagem e aqui a gente tem algumas informações pegar a informação do grupo a coisa do grupo pai não é isso a gente quer ir no nosso banco de dados a gente pode pegar uma informação do usuário atual não é isso a gente quer ir no banco de dados duas search for é a gente fazer uma busca por em algum lugar e aí aqui pode ser uma busca no nosso banco de dados perfeito e a gente tem mais algumas opções aqui pegar um pegar um option fazer uma busca via API e calcular uma forma e aqui entre outras informações que são os grupos que a gente tem os elementos que a gente tem na nossa página que também não é o que a gente quer então nesse momento o que a gente quer é fazer uma busca duas search for que a gente vai fazer uma busca no nosso banco de dados indo fazer uma busca no banco de dados ele nos pergunta uma busca para o que para que tipo você quer e aí hoje a gente tem as tabelas usuário e a tabela livro e o que a gente quer obviamente é buscar um livro aqui então beleza a gente já falou que a gente quer um livro e aqui agora ele nos deixa vermelhinha porque ele fala assim tá você está querendo vários livros mas qual livro você quer aqui a gente só tem uma capa então tem que especificar que livro é esse então clicando aqui ele vai nos abrir mais um monte de informação para a gente conseguir especificar e chegar no detalhamento do que realmente a gente quer então aqui ele tem o livro contém a tal informação não contém a tal informação o primeiro item do banco de dados o último item do banco de dados um item randomizado no banco de dados entre outras diversas informações que existem aqui e nesse momento o que a gente quer a gente quer o último item no banco de dados então last item aí perfeito ele encontrou o último livro mas aqui a gente está trabalhando com uma imagem então ele fala assim tá que informação desse último livro você quer e como a gente está trabalhando com a imagem aqui buscando a capa do livro o que a gente quer é a capa do livro a gente pode clicar aqui ele já finaliza nossa busca se a gente clica em outro lugar a gente já vê que ela fica azulzinha e deu tudo certo e a gente pode fazer o mesmo para o nosso título do livro que a gente tem aqui embaixo então a gente pode clicar aqui no título nesse momento ele já abre aqui nosso texto e aí para a gente inserir um dado dinâmico no nosso texto a gente pode clicar aqui no texto novamente a hora que ele clicar a gente já vê que ele dá a nossa opção aqui de inserir um dado dinâmico a gente pode clicar aqui a gente já vê aquele mesmo menu e a gente pode fazer a mesma busca a gente vai fazer uma busca a gente vai buscar o que? num livro que livro que a gente quer buscar? a gente quer buscar o último livro e qual informação a gente quer desse último livro? a gente quer o título ou seja o nome desse último livro e aí perfeito a gente já fechou a nossa busca vamos ver agora como é que isso ficou no nosso front-end dando um preview a gente já tem aqui o nosso último livro adicionado low code no code a informação a gente olhar no nosso banco de dados a gente vê que realmente esse é o nosso último livro que foi adicionado então está tudo correto mas eu ainda quero avançar nisso aqui com vocês a gente fez duas basicamente duas buscas aqui são buscas bem parecidas a gente fez aqui fez uma busca para o último livro e pegou a capa dele aqui novamente a gente fez uma busca pelo último livro e buscou o título dele e aí a gente basicamente está fazendo duas buscas aqui não tem nada de errado com isso mas a gente poderia ser um pouco mais eficiente fazendo apenas uma busca e depois fazendo algumas referências e isso aqui vai ser muito importante para a gente começar a entender que os nossos containers nossos grupos por exemplo eles conseguem conter alguma informação do nosso banco de dados então clicando aqui no nosso grupo aqui no fundo ele já abre aqui as configurações do nosso grupo e aqui em cima a gente tem algumas configurações de data types de informações de banco de dados então por enquanto ele não está associado a nenhum tipo então esse grupo não tem nenhuma associação com nenhum tipo de data do nosso banco de dados clicando aqui a gente pode associar ele a algum tipo de data do nosso banco de dados ou até mesmo a texto números data informações que a gente pode poderia estar inserindo aqui nesse momento a gente quer relacionar ele com um livro então aquela busca que a gente fez a gente pode fazê-la agora no nosso grupo a gente vindo aqui no grupo vamos fazer uma busca a gente vai fazer uma busca por um livro e qual livro que vai ser que eu quero eu quero o último livro aqui ele já me aceita então eu estou contendo um livro aqui nesse meu grupo eu tenho todas as informações desse meu livro nesse meu grupo a partir daí na nossa imagem nosso texto eu posso fazer uma busca de referência não agora no nosso banco de dados mas eu posso me relacionar com o grupo que ele está contido ali então vindo na nossa imagem eu vou limpar isso daqui então eu vou limpar essa expressão e vou abrir uma expressão nova e agora nos abriu uma informação nova aqui fala assim grupo pai parent group livro então ele já consegue fazer referência com o grupo que ele está contido o grupo pai dele então eu vou buscar aquele livro e aqui eu já vou direto na informação que eu quero desse livro em específico que já está no nosso grupo e aqui eu quero a capa feito isso eu posso fazer a mesma coisa para o nosso título do livro então eu vou clicar com o botão direito aqui vou limpar essa expressão vou clicar novamente não vou fazer uma busca vou vir agora no grupo pai livro do grupo pai e aqui ele já me traz o livro e aqui eu vou selecionar a opção de título feito isso indo para o nosso front-end atualizando a gente vai ver que a informação que a gente vai ter é a mesma mas agora se a gente der um inspect usar o nosso inspetor aqui inspecionar o nosso grupo que a gente tem aqui no fundo a gente vê que a gente tem todas as informações do nosso livro contidas nesse grupo aqui então a gente vê a capa aqui a gente vê a categoria aqui a gente vê qual o status dele a gente vê o título dele então é assim que a gente consegue fazer uma relação entre grupos e os elementos muito importante esse fato da gente entender que grupos podem conter tipos de dados pessoal de tudo isso feito todo esse ensaio agora de fato a gente pode finalmente para a nossa lista de desejos que até então não está aparecendo aqui em nossos livros a gente não consegue ver eles vamos de fato trabalhar neles para a gente conseguir ver os nossos livros que ficam aqui nessa área meus livros então voltando para o nosso editor a gente pode começar a trabalhar no nosso repeating group que contém aqui os nossos livros e aqui é importante comentar né nosso repeating group ele funciona muito parecido com o nosso grupo que a gente acabou de configurar qual que é a diferença? o grupo ele consegue segurar apenas um livro uma unidade de item do nosso banco de dados e o nosso repeating group ele carrega uma lista de itens e diferente do nosso grupo o nosso repeating group a gente é obrigatório a informar um tipo de data e informar qual que é a lista de informações que a gente quer puxar nosso grupo ele pode ser ali apenas um container que está contendo outros elementos repeating group não né a função dele realmente é buscar listas do nosso banco de dados e nos mostrar no nosso front-end então a gente até vê que a gente tem aqui uma abinha vermelha e essa abinha vermelha é o que está gerando esse nosso erro aqui então isso aqui que está aparecendo aqui nesse cantinho se a gente clicar aqui nesse erro a gente vai abrir o nosso issue checker aqui que é basicamente uma ferramenta muito poderosa aqui do bubble que no qual ele nos informa erros que estão acontecendo erros que nosso aplicativo tem então aqui a gente vê que a gente tem um erro quando a gente clica aqui ele já se eu até fechar essa janela clicar aqui ele vai abrir a nossa janela e vai indicar que eu preciso informar que tipo de dado que o nosso repeating group tem então esse aqui nosso issue checker ele vai sempre aparecer e vai ficar contabilizando aqui a quantidade de erros que a gente tem no nosso aplicativo e muito importante que a gente mantenha aí nosso aplicativo sempre reduzir os erros para isso aqui não virar uma montanha de erros porque quando a gente for dar o deploy no nosso aplicativo ele precisa estar 100% zerado a gente não pode ter nenhum erro o bubble não nos permite dar o deploy se a gente tiver algum erro nesse momento então vamos limpar esse erro aqui e vamos dizer que o tipo de dado que a gente quer é um livro então a partir disso a gente já limpou o nosso erro e agora o nosso repeating group aqui contém livros porém a gente precisa dizer da onde que esses livros vão vir então assim a gente sempre estipula qual que é o tipo de dado que a gente tem e da onde que esses dados vão vir então agora a gente vai falar da onde que eles vêm vamos fazer uma busca no nosso banco de dados do a search for a gente vai buscar o que? nossa tabela livros nesse momento eu quero trazer todos os livros do nosso banco de dados e é exatamente isso que eu quero vamos dar uma olhadinha agora no front-end carregando a nossa página a gente já vê que agora sim a gente começou a ver os nossos livros aqui na nossa lista de desejos todos os livros que a gente tem no nosso banco de dados porém ainda está uma imagem estática do nosso livro do Harry Potter e a gente precisa configurar isso da mesma forma que a gente fez a configuração aqui no nosso grupo o último livro então voltando lá no nosso editor na nossa imagem aqui do Harry Potter agora a gente pode fazer uma relação dinâmica dessa imagem então clicando aqui imagem dinâmica inserir um dado dinâmico e a gente vai falar assim como a gente fez o nosso grupo último livro a gente vai falar que a gente quer a informação do grupo pai porém em repetir em grupos nos nossos grupos repetidores o grupo pai ele chama de células então a gente tem a célula pai a célula atual do livro é uma analogia ao grupo pai a célula atual do livro então aqui a gente busca uma célula e aqui a gente quer trazer a capa porque é uma imagem então vamos trazer a célula que ele chama do nosso unidade do nosso grupo repetidor e a capa desse livro vamos ver como é que ficou agora o nosso front-end página carregada e agora finalmente a gente está conseguindo ver todos os nossos livros aqui na nossa lista de desejos todas as capas dos livros específicas não só o nosso livro do Harry Potter aqui em todas as nossas imagens porém a gente por enquanto está vendo basicamente todos os livros que a gente tem no nosso banco de dados não somente a nossa lista de desejos se a gente olhar lá nosso banco de dados na aba data a gente vai ver que na verdade a gente tem 4 livros na nossa lista de desejos e lá a gente está vendo mais do que 4 livros então a gente precisa ajustar isso na nossa busca que a gente está fazendo lá no nosso grupo repetidor então voltando na nossa aba de design e clicando aqui no nosso grupo repetidor a gente precisa ajustar essa busca que a gente está fazendo no nosso banco de dados na nossa tabela de livros então para fazer esse ajuste a gente clica aqui na nossa busca então no momento a gente está fazendo a busca em todos os livros do nosso banco de dados e aqui a gente introduz o conceito que a gente fala de search constraints, ou restrições de busca. E a gente pode adicionar aqui restrições para as buscas que a gente está fazendo no nosso banco de dados, clicando aqui em adicionar uma constraint. Ao clicar no botão, se abre aqui um campo para a gente, para a gente adicionar essa restrição de busca. E aí, clicando aqui, a gente pode selecionar aonde a gente quer impor essa restrição. A gente pode impor alguma restrição na capa, na categoria, no status. Nesse momento, a gente quer fazer uma restrição em cima do status. São os nossos status lista de desejos. Então, eu quero falar que o status o status, o status ele pode, precisa ser igual, ele precisa ser diferente, precisa conter. Então, eu tenho várias condições aqui de restrições. Nesse momento, eu quero dizer que ele seja igual. Então, ele tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à lista de desejos. Então, todos os livros que a gente tiver no nosso banco de dados, qual status seja igual à lista de desejos, a gente vai estar buscando agora, nesse nosso grupo repetidor. Então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso front-chain de como é que está ficando? Página atualizada, a gente verifica que finalmente a gente tem aqui na nossa lista de desejos, apenas os quatro livros realmente do nosso banco de dados. Feito isso, a gente pode replicar, então, a nossa visibilidade aqui dos nossos livros para as nossas outras categorias, né? Nossa categoria, nosso status lendo e nosso status lido. Para isso, eu vou fazer novamente aquela cópia, eu vou apertar o ctrl e o shift e vou clicar no nosso grupo repetidor e vou arrastar ele para baixo. Assim, eu consigo trazer ele na linha exatamente certinha aqui para baixo. Já trouxe, soltei o meu grupo. Clicando no nosso novo grupo repetidor, eu posso alterar a nossa busca e alterar a nossa restrição. E aqui, na verdade, vai ser uma restrição de lendo. E por fim, mais uma vez, vou copiar esse nosso novo grupo, arrastar aqui para baixo e aqui a gente vai ter uma restrição de lido. Feito isso, vamos dar um preview no nosso app. A gente pode ver como é que ele está ficando. Página atualizada, a gente já vê aqui que de fato agora a gente tem nossa lista de desejos certinha com os nossos quatro livros. A gente tem um livro na lista de lendo e um livro na lista de lido. Feito isso, pessoal, basicamente, nossa página Meus Livros está finalizada. A gente já consegue ver todos os nossos livros nas categorias, nos status, perdão, corretos deles. A gente já consegue ver aqui nosso último livro. Se a gente vier aqui adicionar o novo livro, vamos selecionar aqui o livro Homo Deus agora. Título Homo Deus. Status, vou colocar ele como lido. E a categoria de história e adicionar, a gente já tem aqui nossa notificação e a gente já tem aqui o nosso livro adicionado no nosso status corretamente e também o nosso último livro atualizado corretamente. Então, essa página é praticamente finalizada. O que agora a gente precisa fazer? A gente vê que a gente precisaria então estar clicando em algum livro aqui que a gente tem interesse de estar vendo ele e a gente precisa ser levado a uma nova página no qual a gente veria, aquela página que a gente criou, no qual a gente veria os detalhes desse livro. Então, vamos adicionar essa ação aqui ao clicar num livro. Para isso, a gente pode voltar para o nosso editor. A gente vem aqui em nossos grupos repetidores e a gente pode adicionar, então, uma ação ao clicar na nossa capa aqui dos nossos livros. Então, vindo aqui no nosso primeiro grupo repetidor, clicando na capa vamos iniciar um workflow quando a gente clicar nessa capa desse grupo repetidor. Clicando aqui para iniciar um workflow, já nos leva a nossa aba de workflows e ações. Aqui a gente está falando quando clicar naquela capa daquele livro. A gente quer que comece uma ação e a ação que a gente quer que seja executada é a nossa ação de navegação e de ir para uma página. Então, a gente quer ir para uma página. Criando essa ação já nos pergunta qual que é a página que a gente quer ir e aqui a gente pode selecionar as nossas páginas. A gente já havia criado nossa página livro detalhe e exatamente essa página que a gente quer navegar. Selecionando ela e voltando lá para a nossa interface para verificar essa ação, a gente vê que já nossos livros aqui já são clicáveis. O nosso mousezinho até tem uma característica diferente desse aqui de baixo. E aí, ao clicar em um livro, a gente pode verificar que a gente, de fato, é levado a nossa página livro detalhe. Porém, a gente não está vendo o livro que a gente clicou. A gente está vendo as informações estáticas aqui do nosso livro do Harry Potter que a gente utilizou para criar a nossa página. Então, a gente precisa, de alguma forma, agora, novamente deixar dinâmica essas informações. E para isso, a gente vai introduzir um conceito chamado de páginas dinâmicas. Então, voltando para o nosso editor, a gente pode ir agora lá para a nossa página de livro detalhe. Vindo aqui para a nossa página de detalhe, no aba design, se a gente tentasse aqui, por exemplo, eu vim aqui na nossa imagem do Harry Potter e deixá-la dinâmica, de alguma forma, como que eu iria buscar a informação dinâmica do livro que eu cliquei na outra página para vir para cá? Eu não consigo ter essa informação aqui numa busca de banco de dados, né? Não faria muito sentido, né? Eu preciso de alguma informação que seja passada daquela página, ao clicar naquela página, preciso passar uma informação para essa daqui. Uma forma da gente fazer isso é transformar essa nossa página e uma página dinâmica. Então, a página inteira, né? Como a gente já sabe que nossos grupos podem conter alguma informação, nossa página inteira pode conter uma informação. E aí, o que a gente vai dizer para o Bubble é o seguinte, quando a gente estiver lá na outra página e a gente clicar no nosso livro, que a gente quer ver os detalhes dele, a gente vai fazer uma navegação para essa nova página, mas a gente também vai estar enviando a informação desse nosso novo livro. E para que a gente consiga fazer isso, a gente apenas precisa configurar essa nossa página para que ela possa receber essa informação desse livro. Dito isso, basta a gente clicar aqui no fundo da nossa página, a gente já vai ver aqui o nosso editor das informações da nossa página e a gente pode aqui no tipo de conteúdo atribuir o tipo de conteúdo como livro. Assim, a nossa página vai estar apta a receber a informação do livro que a gente está enviando. E aí, antes da gente voltar lá e configurar a nossa ação de enviar esse dado junto com a navegação da página, vamos deixar dinâmicas as informações aqui desse livro para que a gente, de fato, consiga ver se deu certo esse envio de informação. Então, aqui ainda na nossa página de detalhamento de livro, se a gente vier aqui na nossa imagem, agora a gente consegue puxar a informação dinâmica dessa página. Assim como a gente fez lá no nosso último livro, que a gente puxou a informação dinâmica do container que continha as nossas informações do último livro, aqui, ao invés de a gente puxar do container grupo pai, a gente, na verdade, vai puxar da página em qual a gente está. A gente pode vir aqui, selecionar o current page livro, ou seja, a nossa página agora ela contém um livro. E aí, a gente seleciona, né? Beleza, qual informação eu preciso desse livro e o que eu preciso da capa. Quando a gente vem aqui para o nosso título, a gente pode fazer a mesma coisa. Clica no título, vamos inserir uma informação dinâmica, a gente pega o nosso livro da nossa página, e aí, aqui, a gente seleciona o título desse livro. Quando a gente fala da categoria, novamente, a gente pode vir aqui, só que agora eu só quero inserir informação, não quero inserir informação em tudo. Eu posso inserir informação dinâmica só em uma parte do meu texto. Então, eu vou selecionar aqui essa parte de ficção científica, vou deixar a categoria fixa e padrão, e vou clicar em inserir um dado dinâmico. Ele vê que ele deletou, né? E agora eu vou, a partir daqui, vai ser uma informação dinâmica. Então, novamente, o livro da página atual, selecionar a nossa categoria. Então, aqui já também, já vai ter uma informação dinâmica. E aqui, para finalizar, o nosso status aqui nessa caixinha. Vindo no status, clicando duas vezes, inserir uma informação dinâmica, o livro da página atual, e eu quero aqui, então, o status. Feito isso, todas as nossas informações já estão dinâmicas, finalmente. E agora a gente pode, então, vamos voltar lá para a nossa outra página, onde vivem as ações da outra página. A gente volta lá para a nossa página index, e a gente vem nas ações dessa página index. Vindo aqui, vamos na nossa ação da nossa imagem, né? Quando a imagem é clicada, e a gente vem na ação de ir para a página. A gente pode ver aqui que a ação agora está até requisitando uma informação nova para a gente. E a gente vê, se a gente olhar aqui para o nosso erro, tem até um erro aqui apontando no nosso issue checker. Isso porque, a partir do momento que a gente define um tipo de dado para uma página, o Bubble nos obriga a enviar uma informação com esse tipo de dado para essa página quando a gente navega para ela. Então, a gente é basicamente obrigado a enviar esse dado. Então, aqui eu preciso dar essa informação para o Bubble. Então, clicando aqui, eu posso selecionar, então, qual informação eu quero enviar. E o que eu quero enviar, é um livro, né? Então, qual livro? Eu quero enviar o livro da célula atual, que é o livro que está contido naquela célula, na imagem que a gente está clicando. Então, perfeito. A gente já vê que o nosso erro sumiu. E aí, vamos testar a nossa ação. Dar um preview aqui. Ele já vai abrir a nossa página Index com todos os nossos livros. E aí, ao clicar no nosso livro Originals, a gente é enviado para a nossa página. E aqui a gente já vê que a nossa capa está dinâmica, nosso título está certo, nossa categoria também já está certa. E aqui o nosso status, lista de desejos também corretamente funcionando. E, pessoal, massa demais, né? A gente aprendeu a adicionar o nosso livro com todas as informações que a gente precisa. A gente já está vendo o nosso livro, as capas deles todas bonitinhas lá. E agora a gente tem uma página específica para um livro no qual a gente enviou as informações dele de uma outra página para então estar vendo aqui tudo certinho. Então, pô, estamos avançando bem. Aí agora vamos definir como que a gente edita esse nosso livro e deleta esse livro no nosso banco de dados. Então, para isso, vamos usar ações aqui dos nossos lapisinhos, dos nossos listinhos que a gente já conhece. Então, vamos voltar para o nosso editor aqui já na nossa página livro detalhe e vamos adicionar a ação de, ao clicar nesse lapisinho, a gente abrir o nosso pop-up. Antes da gente fazer isso, como a gente copiou, lembra que a gente copiou a nossa página index para transformar nessa página livro detalhe, o nosso pop-up adicionar livro veio copiado também. E eu gostaria só de fazer algumas edições aqui para ele ficar com uma cara mais de pop-up, de editar livro. Então, aqui eu vou editar o nome dele, pop-up adicionar para editar livro. Aqui no nosso título, eu vou alterar o título para editar livro. E aqui no nosso botão final, eu vou também colocar editar. Assim ele fica com mais uma cara de pop-up, realmente de edição de livro. Então, perfeito. Feito isso, o que eu quero agora é que esse pop-up abra quando eu clicar nesse lapisinho aqui. Então, clicando no nosso ícone de lapisinho, iniciando o workflow, já abre aqui a nossa ação para esse workflow. E a ação que eu quero é uma ação de elemento e eu quero mostrar o nosso pop-up. Aqui eu posso selecionar o pop-up de editar livro e o nosso pop-up já vai estar aparecendo. Então, indo lá para o nosso front-end, dando, atualizando a nossa página aqui, página atualizada, já vê que a gente clicar no lapisinho, nosso pop-up abre. Porém, a gente não vê nenhuma informação aqui. O que a gente queria que acontecesse? Quando a gente clica no pop-up, o ideal é que eu veja aqui quais informações que eu quero editar. Eu quero que a capa do livro esteja aqui, eu quero que o título do livro já venha aqui para cá também, o status, a categoria e por assim vai. Então, obviamente, para que tudo aconteça no bubble, a gente precisa configurar para que isso aconteça. E aqui, novamente, vamos aproveitar os conceitos que a gente acabou de aprender. A gente viu que todos os nossos containers, eles podem conter tipos de dados. A nossa página, ela contém agora aqui um livro nela. E a gente pode também passar informação de um local para outro. Então, aqui é o que a gente precisa fazer. Ao clicar naquele lapisinho, eu preciso mandar uma informação para o nosso pop-up ao ele abrir. Então, eu preciso mandar a informação aqui. Eu quero editar esse livro dessa página aqui. E aí, o pop-up já vai entender e já vai mostrar esse livro para a gente. Então, vamos configurar isso. É exatamente o que a gente precisa. É bem parecido com a ação que a gente acabou de fazer de enviar as informações lá da nossa outra página para essa página de livro detalhe. Então, como é que a gente configura isso para um pop-up? Então, voltando para o nosso editor, aqui na nossa ação, o que a gente precisa fazer é adicionar uma ação de enviar dados para o nosso pop-up. Então, para isso, a gente pode vir aqui em ações de elemento e a gente pode ir na ação de display data. Isso aqui, a gente vai mostrar um dado no nosso pop-up. Então, qual elemento a gente quer? A gente quer utilizar o pop-up editar livro e qual dado a gente quer enviar? A gente quer enviar o dado da página atual, ou seja, o livro da página atual. Feito isso, a gente vê que aqui a gente tem, na verdade, um erro. Ele está dando erro. Por quê? Porque o nosso pop-up a gente não configurou para que ele possa receber essa informação. Então, a gente precisa ir lá no nosso design, vamos aqui no nosso pop-up, abrir o nosso pop-up, editar livro. Clicando no nosso pop-up, assim como a gente fez na nossa página, a gente tem que preparar ele para ele poder receber essa informação. Então, aqui em tipo de conteúdo, a gente vem e seleciona livro. Feito isso, a gente já vê que o nosso erro sumiu, a gente volta lá na nossa ação e já está tudo certo. E aí, vamos dar, atualizar aqui na nossa página e vamos ver o que acontece ao clicar no nosso lapisinho. O pop-up foi aberto, a gente vê que ainda a gente não está vendo nenhuma informação. Mas se a gente vier aqui no inspect, novamente, inspecionar e clicar aqui no nosso pop-up, a gente já consegue ver aqui que o nosso livro está aqui, a gente tem a nossa capa aqui, a categoria está aqui, a nossa lista de desejos está aqui, o nosso título também está aqui. Então, o que a gente precisa agora, na verdade, é configurar esses nossos campos aqui, esses nossos inputs, para que eles puxem também essa informação que já está no nosso pop-up. Então, agora, o nosso momento é de ir na nossa parte visual e ir nos nossos inputs aqui e configurá-los. E começando aqui pelo nosso título, a gente pode clicar aqui no nosso input de título e aqui dentro do nosso input, a gente pode ver que a gente tem uma informação de conteúdo inicial e é exatamente essa informação que a gente precisa adicionar aqui agora para que o nosso pop-up nasça, ele apareça já com a informação aqui nesse caso do título do livro. Então, aqui a gente pode clicar nessa informação e já nos vai abrir aqui para inserir uma informação dinâmica. Novamente, ele nos abre todo aquele menu para fazer busca e tudo mais e realmente o que a gente quer aqui é buscar a informação do grupo pai. Nesse caso, o grupo pai é o nosso pop-up e aí a gente vem aqui no parent group e aí a informação que a gente quer novamente é o livro. Clicando aqui, ele já nos abre qual informação a gente vai querer e nesse caso, a gente quer o título. E aí, a gente pode fazer isso para os nossos demais inputs. Vindo aqui no nosso status, ele já pergunta aqui qual a informação de default value. Então, vai mudando a forma como o Bubble fala, mas ele funciona da mesma maneira. Então, aqui nosso default value, o valor padrão, a gente pode clicar aqui, buscar o parent group livro e vira aqui e a gente vai pegar o nosso status. Indo para o nosso input categoria, da mesma forma, o default value, nosso valor padrão, inserir um valor dinâmico, a gente vai pegar o livro do grupo pai e aqui a gente vai pegar a nossa categoria. E aí, para a nossa imagem, da mesma forma, porém aqui a gente insere a imagem na nossa informação dinâmica aqui. Então, a gente vem buscar uma imagem dinâmica, inserir um dado dinâmico, novamente a gente vai pegar a informação do nosso grupo pai, a nossa capa. Feito isso, vamos testar o nosso front-end como que está ficando de fato. Atualizando aqui a nossa página, página atualizada, clicar aqui no nosso botão de editar e agora, finalmente, a gente consegue ver todas as informações do nosso livro dispostas aqui nos nossos inputs. Com todas as informações aqui já no nosso pop-up, o próximo passo é de fato fazer a edição desse livro. Então, ao clicar nesse botão editar, eu quero novamente, da mesma forma como a gente fez para criar um livro, eu quero puxar, mapear todos esses nossos campos, para fazer a edição de algum item no banco de dados. Então, vamos fazer isso aí. Voltando para o nosso editor, indo para o nosso botão editar, a gente pode clicar em adicionar, iniciar um workflow e vamos começar aqui, então, uma ação ao clicar no nosso botão editar. Clicando para adicionar uma ação, a ação que a gente quer aqui é a ação de data e a gente quer fazer uma mudança em alguma coisa. Então, make change to a thing. Aqui, a gente precisa selecionar, então, que coisa que a gente quer fazer. Aqui, a gente precisa selecionar especificamente qual que é o item no banco de dados que a gente está querendo fazer a mudança. E aí, novamente aqui, a gente consegue relacionar ao nosso grupo pai, ou seja, ao nosso pop-up que possui já o livro exatamente que a gente quer fazer a edição. E aqui, eles até nos sugerem, o primeiro item que já aparece aqui para a gente é o parent, grupo e livro, é o livro do grupo pai. E aqui, como da mesma forma como a gente adicionou um livro, a gente pode estar editando esse livro. A gente pode vir aqui adicionar um campo, selecionar aqui o campo título, por exemplo, ou a gente pode clicar aqui em adicionar todos os campos, já vai nos trazer todos os campos aqui. E a partir daqui, a gente consegue mapear com os itens lá do nosso pop-up. E aqui, mapeando novamente os nossos inputs, a gente pode vir aqui no nosso input título, a gente tem um input título e eu quero o valor dele. A nossa capa é o nosso picture uploader, adicionar uma imagem, eu quero o valor desse picture uploader. Nossa categoria é um drop-down, nosso drop-down categoria, valor, e aqui no status, nosso drop-down status. Novamente, muito importante aqui a gente nomear muito bem os nossos inputs para que a gente consiga identificá-los aqui facilmente. Feito isso, pessoal, nossa ação para edição do nosso livro já está praticamente pronta. E aqui eu só vou adicionar nas nossas ações para a gente ter uma informação visual no front-end que a gente já fez lá quando a gente adicionou o nosso livro. Então, o que a gente fazia? A gente basicamente fechava o nosso pop-up, né? Então, nossas ações de elementos, a gente pode esquecer, esconder o pop-up, adicionar, editar livro, e aí na sequência a gente tinha, a gente precisa ter pelo menos uma informação aí de um alertinha, né? Então, colocar um alerta aqui, livro editado. Então, livro foi editado com sucesso, com sucesso. E aí que a gente pode colocar um sucesso, top right, e aí perfeito. E aí a gente testando, então, a nossa ação, voltando para a nossa página e atualizando ela, clicando no nosso lapisinho, a gente já vê todas as informações, e agora eu vou botar nosso livro numa categoria de lendo. Clicando em editar, já tem o livro editado, livro foi editado com sucesso, e a gente já vê aqui a nossa nova categoria certinha, tudo certinho, acontecendo assim como a gente esperava. Ajustes finais do nosso pop-up, só para a gente ter tudo certinho no nosso pop-up, vamos adicionar também uma ação aqui para fechar o nosso pop-up quando a gente clicar em cancelar. Vamos começar uma ação, e eu vou vir aqui uma ação de elemento, vou esconder um elemento, e aqui novamente vamos esconder o nosso pop-up e editar livro. Novamente, é importante que a gente adicione aquelas informações, eu não quero que editar um livro e ter campos vazios, então esses inputs não podem estar vazios, eu tenho aqui o número de caracteres em 90, eu tenho também não quero que esse input esteja vazio, o status aqui, não quero que ele esteja vazio também, e nem a nossa categoria. Com isso, a gente já finaliza a nossa ação de editar com todos os nossos campos funcionando bonitinho, sem nenhum problema aqui de usabilidade para o nosso usuário. E pessoal, com isso a gente está quase dominando a nossa ação de crude, que é de criar, de ler, de editar e deletar os nossos itens. A gente já criou o nosso livro de dados, a gente já puxou informações dinâmicas em todas as nossas páginas para estar vendo esses livros e a gente acabou de terminar de editar esse livro corretamente. E aí o que falta para a gente, de fato, é a gente conseguir deletar esse livro. E aí da mesma forma como a gente trabalhou o nosso lapisinho aqui, mostrar o pop-up, a gente poderia fazer com o nosso lixinho aqui para mostrar o pop-up, enviar a informação da nossa página para o nosso pop-up e então deletar o livro desse pop-up. Porém, aqui eu vou fazer de uma forma diferente, dar aí possibilidades para vocês. A gente tem infinitas formas de fazer infinitas coisas aqui no Bubble. Aqui eu vou mostrar uma outra forma que seria possível também. Então, outra forma que a gente poderia estar fazendo de deletar esse livro, assim como a gente também poderia ter feito ali no nosso pop-up de editar o livro, a gente poderia vir aqui no nosso pop-up de deletar livro e aqui, ao invés de eu fazer como eu fiz lá no nosso pop-up de editar livro, que ao clicar no lapizinho, eu enviei a informação de qual livro eu quero, eu já vou fazer uma busca direta no nosso pop-up. Então, aqui no nosso pop-up eu vou colocar que ele é um tipo de livro e aqui no Data Source dele, se a gente reparar no nosso pop-up de editar livro, eu não coloquei nada porque eu estou enviando a informação na hora que eu clico no lapizinho. Aqui no nosso pop-up de deletar, vou fazer diferente. Eu já vou buscar a informação já desde sempre. Então, ele já vai nascer sempre com a informação. E qual informação ele vai ter? Ele vai ter a informação da página atual. Então, ele sempre vai ter o livro da página atual. Então, são duas formas de serem feitas. A gente vai utilizar ambas as formas em diversas situações. Aqui só mostrando para vocês como a gente tem diversas formas de fazer a mesma ação aqui no Bubble. E aqui agora a gente já tem um livro contendo aqui e eu posso também novamente já deixar a nossa imagem dinâmica. Então, nossa imagem, eu vou pegar o nosso livro do grupo Py, que é o nosso pop-up parte grupo livro e aqui eu vou trazer a capa desse livro. Perfeito, primeiras configurações feitas, agora vamos de fato adicionar aqui a ação no nosso lixinho. Então, clicando no nosso lixinho, começando uma ação, vamos fazer uma ação de elementos e vamos mostrar um elemento. Qual elemento a gente vai mostrar? A gente vai mostrar o nosso pop-up deletar livro. E no nosso pop-up, o que a gente quer que aconteça é que ao clicar no botão deletar, no momento ele está adicionado, então vamos editar isso aqui, botão deletar, ao momento que a gente clicar no botão deletar, a gente quer que o livro seja de fato deletado do nosso banco de dados. Então vamos adicionar uma ação aqui, a gente vai criar uma ação de data para deletar alguma coisa. Então a gente vai deletar alguma coisa no nosso banco de dados, que coisa que a gente quer deletar, da mesma forma como a gente fez a nossa edição, a gente quer deletar o livro do grupo pai, que é o livro do nosso pop-up. E essa é basicamente a informação que a gente precisa dar. Feito isso, a gente já consegue estar rodando nossa informação aqui no nosso front-end. Vamos atualizar a página e vamos deletar de fato esse livro. Clicando aqui no nosso lixinho, nosso pop-up já abre, aqui a gente já tem o livro, a capa do nosso livro. E aí ao clicar em deletar, a gente vê que nossas informações sumiram. Não aconteceu do pop-up fechar, a gente não teve a informação da nossa notificação e a gente ainda está aqui numa página agora sem nada em branco. Então esse não é o comportamento que a gente espera, vamos configurar então o comportamento que a gente quer nesse momento. E para isso, basta a gente configurar as nossas ações lá no nosso workflow. Mas antes, só para mostrar de fato aqui no nosso banco de dados que o nosso livro de fato foi deletado. Então o nosso livro Originals, a gente já nem encontra mais ele aqui no nosso banco de dados, já foi de fato completamente deletado aqui do banco de dados. Então voltando aqui ao nosso workflow para finalizar aqui a nossa ação de deletar livro. O que a gente quer fazer, a gente quer novamente, vamos fechar o pop-up, então a gente quer esconder o nosso pop-up de deletar livro. A gente quer dar um aviso para o nosso usuário com um alerta, então a gente cria um plugin, alerta padrão e a gente coloca aqui livro deletado. Então o livro foi deletado, livro deletado com sucesso. O livro foi deletado com sucesso e aqui a gente pode botar um warning para ficar um alertinha amarelo. Com isso, nosso alerta já vai aparecer e aí para finalizar, o que a gente pode fazer também é sair dessa página, para essa página não ficar uma página estranha em branco, assim, sem informações. Então o ideal é que a gente saia dessa página e não consiga mais voltar para ela, porque não tem mais nada nela, a gente não tem um livro. Então o que a gente pode fazer simplesmente é navegar para uma página, então a gente vai para uma outra página e a gente vai navegar para a página index que é a nossa página inicial. Feito isso, quando a gente deletar então um novo livro nosso, a gente já sabe, a gente vai esconder o pop-up, vai mostrar o nosso alerta e a gente vai sair dessa página para ela não ficar em branco assim. Vamos aproveitar e testar então todas as ações do nosso app? Para isso, eu quero adicionar uma ação aqui no nosso cabeçalho só para a gente conseguir sair dessa nossa página. Então quando a gente clicar aqui nesse meus livros aqui, eu quero voltar lá para a nossa página meus livros. Então eu vou começar um workflow aqui, um workflow simples no qual a gente vai navegar e eu vou para uma página e essa página vai ser a nossa página index. Assim, ao clicar aqui nos meus livros, eu volto lá para a nossa página para a gente ver todos os livros. Aqui então eu quero adicionar novamente um livro que a gente deletou. Então eu vou adicionar o livro, pegar o livro aqui Originals, a gente já vem aqui Originals, Status, Vou colocar ele como Lendo na verdade e a categoria Negócios. Adicionar, a gente já tem aqui na nossa notificação, a gente já tem aqui o nosso último livro adicionado certinho, a gente já está aqui na categoria Lendo perfeitamente funcionando. Ah pessoal, faltou a gente atualizar aqui a informação da gente clicar nesses nossos livros aqui e a gente ir para a nossa página também. Então vamos aproveitar e fazer essa configuração. Vindo aqui para a nossa página Index, voltei aqui para a gente ver as nossas ações, venho aqui para o nosso editor e eu vou configurar a ação dessas duas capas de livro aqui também. Então clicando aqui, começar um novo workflow, a gente já sabe que basicamente a gente quer ir para uma nova página. Então ir para a página, livro detalhe e qual informação eu quero levar, eu quero levar a página, o livro da célula atual. Livro da célula atual, primeira capa configurada. Vamos para a nossa segunda aqui, segunda capa, começar um workflow. Vou para os meus workflows, começar uma ação, navegação, ir para a página e aí novamente a página é livro detalhe e o livro que a gente quer enviar é o livro da célula atual. Perfeito, assim a gente já tem todos os nossos status aqui já com a ação de ir para a nossa página. Então novamente, vou clicar aqui no nosso livro originals e agora já vai estar certinho enviando. Novamente a gente já está aqui no nosso livro detalhe e a gente já vê todas as informações, capa do nosso livro, o texto, o título, a categoria dele, o status dele. Aqui a gente consegue editar ele, na verdade ele vai ser lido e aí a categoria vai ser romance e nosso título vai ser Originals 2 e eu vou editar ele assim. Originals 2, romance e lido. Então tudo atualizado corretamente e aí por fim a gente consegue deletar o nosso livro, né? Já vê aqui a capa dele, a gente pode estar clicando no botão deletar, o botão do livro já é deletado, a gente recebe a notificação e a gente volta para a nossa página de meus livros. Então tudo perfeitamente configurado, pessoal. Com isso a gente finaliza o nosso CRUD, pessoal. A gente conseguiu criar, visualizar, a gente conseguiu editar e deletar o nosso livro, que é basicamente o coração aí do nosso aplicativo. Introduzir esse conceito do CRUD, pessoal, eu gostaria de dar um passo além com vocês agora e começar a falar de boas práticas com vocês. Mesmo sendo aqui um curso de Bubble introdutório, eu gostaria que vocês desde agora já tivessem alguns conceitos base que eu considero extremamente importantes para que vocês levem desde o primeiro aplicativo que vocês estão criando aí para frente. E aí o conceito que eu queria trazer com vocês aqui de boas práticas é o conceito do Dry, que a gente fala de D-R-Y, que quer dizer Do Not Repeat Yourself ou em português Não Se Repita. E aí para isso, até trazer um exemplo aqui, se a gente clicar aqui no nosso ícone Meus Livros, antes a gente tinha configurado uma ação aqui nele. Eu estou clicando aqui nele e nada tem acontecido. Era uma ação da gente vir para a nossa página aqui. Tudo bem que a gente já está nessa página, mas se a gente ver a gente não tem nenhuma ação configurada aqui. Por que isso? Porque essa ação, na verdade, a gente configurou ela na nossa página de livros detalhes. Mesmo esse cabeçalho aqui parecendo muito com aquele cabeçalho que a gente tem naquela outra página, ele é um outro cabeçalho completamente diferente. Lembra que a gente copiou essa página inteira e transformou em uma outra página? Então, no momento que a gente fez isso, a gente copiou esse cabeçalho também e colou ele lá. Eles são totalmente diferentes, porém com visuais completamente iguais. Imagina, se a gente tivesse esse cabeçalho e tivesse 10 páginas no nosso aplicativo e a gente teria 10 cabeçalhos como esse. Se a gente tivesse que editar, adicionar uma nova aba para ir para alguma outra página e mexer isso em algum momento, a gente ia ter que fazer isso 10 vezes. Não é nada escalável e não é o ideal. E aí, nesse momento que a gente introduz para vocês os conceitos de elementos reutilizáveis. E para isso, vamos transformar, criar um elemento reutilizável e transformar esse nosso cabeçalho em um elemento reutilizável para que a gente consiga editar esse elemento apenas em um lugar e utilizar esse elemento reutilizável em todas as páginas que a gente precisar. E quando a gente precisar fazer uma edição, a gente só mexa ele naquele lugar em específico. Então, vamos criar esse elemento reutilizável para vocês aprenderem esse conceito. Vindo aqui para o nosso editor, a gente tem alguns lugares que a gente pode estar criando um elemento reutilizável. A gente pode vir aqui nas configurações de página e aqui embaixo a gente vê que a gente poderia clicar aqui adicionar um novo elemento reutilizável. Clicando aqui, ele já abre uma configuração como se a gente estivesse criando uma página nova mesmo. Nos pergunta o nome e pergunta se a gente quer clonar algum outro elemento. Então, beleza, aqui seria uma forma de a gente criar. A gente também poderia estar vindo aqui embaixo elementos reutilizáveis e clicando aqui também em adicionar um novo elemento reutilizável. Novamente, abriria essa telinha para a gente aqui e a gente poderia estar criando por aqui um elemento reutilizável. Porém, a gente também pode vir direto aqui no nosso cabeçalho que é o que a gente quer transformar no elemento reutilizável, clicar com o botão direito nele e vir aqui em converter para um elemento reutilizável. Ao clicar aqui, ele já vai abrir uma telinha e ele vai perguntar qual é o nome que a gente quer dar para esse elemento. Eu vou dar aqui header e vou criar em create. Carregado, ele já cria uma nova página. Na verdade, é um elemento reutilizável aqui para a gente, onde a gente consegue ver simplesmente e somente nosso elemento. Então, agora, eu tenho aqui nosso elemento utilizável. Tudo que eu fizer aqui depois, eu quero que ele se replique para os meus elementos que estão nas minhas páginas. Então, é uma coisa que eu vou adicionar que ele não tem aqui. Eu quero que tenha uma ação que quando a gente clicar nesse elemento aqui, eu quero que ele faça uma navegação. Lembra, tem aquela navegação, ir para uma página, eu quero que ele vá para as nossas páginas meus livros, que aqui no caso é a nossa página index. Então, eu só quero fazer essa configuração, vocês podem fazer aí também, e a gente já tem o nosso elemento reutilizável com todas as ações e elementos que a gente quer. E ao a gente voltar lá para a nossa página index, a gente vê que esse elemento ainda está aqui. Mas, agora, se a gente vier aqui embaixo, nos nossos elementos reutilizáveis, a gente vê que a gente tem aqui agora um header, e é exatamente o elemento que a gente acabou de criar. E para a gente utilizar ele, basta a gente clicar nele, a gente pode arrastar aqui para a tela ou clicar e soltar, e a gente já vê que vem aqui um elemento parecido muito com o nosso cabeçalho. E aí agora a gente nem consegue mais editar nada por aqui, ele fica meio uma cor branca, transparente, e ele tem um editor completamente diferente. Então, eu não consigo mais mexer nele por aqui, se eu quisesse mexer nele, eu precisaria ir lá naquela página dele. Ou eu posso clicar aqui, editar elemento. Editar elemento, ele já me joga de novo para cá. E aqui sim eu consigo editar. Então, voltando para a minha página index, eu vou deletar esse cabeçalho que eu tinha aqui anteriormente, e agora eu consigo utilizar somente esse cabeçalho que é um elemento reutilizável. Eu vou fazer o mesmo na nossa página de livro detalhe. Vou vir na nossa página de livro detalhe, vou deletar aqui esse cabeçalho, e vou utilizar o nosso elemento reutilizável que a gente construiu aqui. Então, agora sim, pessoal, agora sim a gente tem um elemento completamente individual, que a gente tem lá, que é o nosso elemento pai, o nosso elemento reutilizável, o que a gente editar nele vai se replicar para todos os elementos nas páginas que a gente estiver utilizando ele. E pessoal, se a gente parar para refletir um pouco mais a fundo aqui no nosso aplicativo, e buscar pontos que a gente falhou nessa questão de não ficar se repetindo, e a gente analisar aqui o nosso pop-up de editar livro, se a gente analisar esse pop-up, comparar ele com o nosso pop-up de adicionar livro, eles basicamente são o mesmo pop-up. A gente tem aqui um título em cima, a gente tem o input de imagem, o input de título, a gente tem input de status, de categoria, e os nossos dois botões aqui embaixo. Eles são basicamente o mesmo pop-up. Imagina, se eu tivesse que adicionar um novo campo quando a gente fosse adicionar um novo livro. Então, eu teria que adicionar um campo lá no nosso pop-up, adicionar livro, e eu teria que vir aqui também adicionar um novo campo no editar livro. E aí, por assim vai, essas coisas ficam virando uma bola de neve. Então, a gente já vê que aqui a gente pode estar melhorando isso e utilizando talvez o mesmo pop-up. Para isso, aqui no nosso pop-up editar livro, a gente pode novamente clicar com o botão direito em cima e converter para um elemento reutilizável. Aqui eu vou chamar de pop-up pop-up livro e vou criar. Nosso elemento criado, talvez você ainda esteja se perguntando, né? Poxa, eu entendi que eles são muito parecidos e a gente tem campos realmente muito parecidos e que a gente poderia talvez ter que adicionar em um lugar, adicionar em outro, caso eu tivesse que fazer alguma alteração. Mas eles têm algumas diferenças, né? Eu tenho o título aqui que está diferente, meu botão está escrito diferente e mais complexo ainda, a gente tem a nossa ação que a gente executa que é completamente diferente, né? Uma de editar e uma de adicionar livro. E é nesse momento que eu gostaria de introduzir para vocês o que a gente chama de condicionais, as quais a gente pode ter condicionais tanto de elementos, né? Texto, títulos, informações aqui no nosso design, quanto condicionais nos nossos workflows e nas nossas ações. Para a gente falar de condicionais, eu voltei aqui na nossa apresentação, no nosso workflow, naquela representação de workflow que a gente tinha. Então a gente tinha aqui o workflow simples, né? Um gatilho que se o botão fosse clicado, eu queria mostrar, por exemplo, um pop-up. E aí nesse nosso caso agora que a gente quer criar um workflow devido com uma condicional, o que a gente pode trabalhar são workflows que funcionam dessa seguinte forma. Então a gente tem um gatilho, novamente, se um botão for clicado e ele será o mesmo botão, né? Botão tanto de adicionar quanto editar. Porém a gente vai ter uma condicional para definir de fato qual que vai ser a ação que vai ser executada após o clique desse botão. Então aqui, por exemplo, a gente tem que pensar, né? A gente tem nosso pop-up lá. Para eu adicionar alguma coisa, eu vou estar inserindo uns dados do zero, né? Eu não tinha nada no meu pop-up, estou inserindo os dados do zero e aí estou adicionando um novo livro. Se eu vou editar um livro, quer dizer que eu já tinha informações, já tenho um livro no meu banco de dados, eu já tenho informações naquele meu pop-up que eu estou, na verdade, editando. Então a nossa condicional ali para definir se eu estou editando ou adicionando um livro vai ser exatamente essa. O nosso pop-up está vazio ou eu já tenho alguma coisa nele ali? Então essa vai ser a condicional que a gente vai utilizar para dizer se eu vou adicionar um livro ou se eu vou editar um livro. Então vamos voltar para o Bubble e ver como simples é fazer isso na prática aí no Bubble. De volta aqui ao nosso elemento reutilizável, nosso editor do Bubble, vamos começar a pensar como que a gente pode introduzir aquela condicional, né? Se a gente tiver de fato um livro ali, a gente vai estar editando. Se a gente não tiver, a gente vai estar adicionando um novo livro. Então a primeira coisa eu vou trabalhar com a condicional das nossas ações. Então aqui a gente já tem o nosso botão de editar, eu vou lá para a nossa ação e aí aqui a gente já tem a nossa ação de editar livro. E eu quero, né? A gente tem hoje um gatilho aqui que ao botão ser clicado, esse gatilho vai iniciar essas nossas ações. E se a gente observar aqui embaixo, a gente tem uma opção aqui de Only When, quer dizer apenas quando. Então apenas quando, eu quero que essa ação aqui aconteça apenas quando tal condição seja respeitada. E a condição que eu quero que seja respeitada para eu editar um livro é que o nosso pop-up contenha um livro. Então aqui eu tenho a informação, né? O nosso pop-up, então parent, grupo, livro, ele não esteja vazio. Se ele não estiver vazio, eu vou editar o nosso livro. E aí se o nosso pop-up estiver vazio, eu quero sim criar um novo livro. Então dessa forma que a gente vai construir as nossas condicionais. Então aqui o nosso condicional para editar um livro já está criado. E o que a gente pode fazer agora é ter duas ações, a gente vai ter duas ações para o nosso botão. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, copiar e colar essa nossa ação. Então eu colei essa nossa ação. Agora eu tenho duas ações acontecendo quando aquele botão é clicado. No momento elas estão iguais, porém eu quero mudar a condicional dela, né? Uma eu quero que aconteça quando o pop-up estiver vazio e a outra eu quero que aconteça quando o pop-up não estiver vazio, caso aqui estiver vazio. E aí assim eu consigo fazer a nossa adição e edição. E no nosso pop-up então, quando ele estiver vazio, eu quero daí criar um novo livro. Então eu posso deletar essa ação aqui e vou criar uma nova ação aqui, ação de data, vou criar uma nova coisa no monte de dados e vou repetir a ação que a gente tinha lá para criar o nosso livro. Então livro, adicionar todos os campos, pegar a capa aqui, a gente vai ter o nosso picture uploader, adicionar uma imagem, nossa categoria, o nosso drop-down, categoria valor, status, nosso drop-down, status, valor, e nosso título, nosso input, título, valor. Sendo assim, a gente já tem, então, as nossas duas ações acontecendo com as nossas condicionais implementadas. Para a gente só concluir aqui a edição dessa nossa ação de criar um livro, a gente pode aqui editar a nossa notificação de livro adicionado. Como a gente copiou a nossa ação de livro editado, aqui está livro editado, a gente muda para livro adicionado e aqui também o livro foi adicionado com sucesso. Feito isso, a nossa ação de livro criado está finalizada. Para ficar mais visual aqui nos nossos workflows, a gente pode até pintar o nosso workflow aqui. Para criar, eu posso pintar ele de verde e o nosso workflow de editar, eu posso deixar ele aqui amarelo, por exemplo, ou laranja, para que fique um pouco mais visual o que a gente está, de fato, fazendo aqui nas nossas ações. Essas, então, são as nossas condicionais de workflow. A gente já vai vê-las na prática, mas antes, vamos ver, então, as nossas condicionais dos nossos elementos. Se a gente vier aqui na nossa aba de design, e aí agora, a gente precisa deixar isso aqui um pouco mais compreensível, eu não quero estar adicionando um livro e estar escrito editar livro aqui. Então, da mesma forma como a gente adicionou uma condicional nas nossas ações, a gente pode vir aqui no nosso elemento, vir aqui na aba de condicionais, clicando aqui no botão para a gente adicionar uma condicional, novamente, eu vou adicionar aquela condicional do nosso livro, do nosso pop-up estiver vazio. Então, eu venho aqui o livro do grupo pai, se ele estiver vazio, eu quero alterar o texto, esse nosso texto, para, na verdade, olá, neto, qual leitura você gostaria de adicionar hoje? E aí, a gente já tem um texto condicionado. Aqui, a gente, obviamente, está vendo o nosso texto principal, que está aqui, porém, quando essa condicional for respeitada, ou seja, quando o nosso livro do nosso pop-up estiver vazio, não tiver nada ali, a gente vai estar escrevendo, olá, neto, qual leitura você gostaria de adicionar hoje? E aí, aqui, agora, a gente pode copiar, a gente copia essa expressão e a gente pode vir aqui no nosso botão de editar também e adicionar aqui uma condição para ele. Definir uma nova condição, a gente pode aqui copiar aqui a nossa expressão, então, quando o livro estiver vazio, eu quero que o nosso texto, ao invés de editar, seja adicionar. E aqui em cima, a gente pode ver que a gente já tinha uma condicional e é exatamente essa condicional, lembra que nosso botão em alguns lugares ele está ficando azul? É exatamente aqui que faz aquele botão ficar azul. Então, vocês aí podem ir lá nos botões, caso eles estiverem ficando azuis também, eles podem vir aqui nessa condicional e mudar essa cor aqui para um vermelho, um pouquinho mais sutil, para quando o usuário realmente passar o mouse em cima, dar uma leve alterada na cor vermelha para saber que tem uma ação ali, mas não ficar azul, para não ficar bizarro. Finalizadas as tais configurações, vamos aplicar na prática em nosso pop-up? Então, vamos voltar lá nessa página index, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar aqui o nosso grupo elemento reutilizável, nosso pop-up livro, a gente pode arrastar aqui para a tela, ele já vem aqui com um elemento. E a primeira coisa que a gente quer fazer é a gente alterar a nossa ação aqui no nosso botão adicionar livro. A gente pode clicar no nosso botão adicionar livro, clicar para editar a workflow dele e aí agora nossa ação aqui que a gente tinha de resetar o nosso pop-up, a gente vai alterar o nosso pop-up agora para em vez de ser o pop-up adicionar livro, vai ser o nosso pop-up livro que é o nosso elemento reutilizável. A gente vai estar resetando ele e da mesma forma a nossa ação de mostrar o nosso pop-up adicionar livro, agora vai ser a nossa ação de pop-up livro. E a mesma coisa a gente pode fazer na nossa página livro detalhe para edição do nosso livro. Então, se a gente vier aqui em elementos reutilizáveis, novamente adicionar o nosso pop-up livro, pop-up livro adicionado na nossa tela, agora a gente pode vir aqui no nosso lapisinho, iniciar a editar o workflow dele e a gente vem aqui nas ações que estavam acontecendo. Então, novamente, a gente tinha aqui uma ação de mostrar o nosso pop-up editar livro, agora a gente quer mostrar o nosso pop-up livro que é o nosso elemento reutilizável. Mostrado ele e a gente também tem o nosso disponibilizar dados no nosso pop-up livro. E aí, aqui, a gente também vai editar para editar livro para o nosso pop-up livro. Feito isso, nossas configurações estão já finalizadas. E aí, também, quem quiser, pode vir aqui na nossa aba de design e os nossos pop-ups antigos aqui que a gente tinha de editar livro e o de adicionar livro, a gente pode estar deletando eles também sem problema algum. Vou deixar eles por aqui, também não vão nos atrapalhar por agora. E aí, vamos, vamos de fato agora verificar se deu tudo certo nessas ações, a gente fez bastante mudança. Então, eu vou lá para a nossa página index e vou dar um preview aqui no nosso aplicativo. Aplicativo atualizado, a primeira ação que eu quero fazer é adicionar um livro. Então, eu vou adicionar aqui o nosso livro Originals, Livro Originals, selecionar aqui Originals e aí o status dele vou colocar como Lido e a categoria aqui Negócios. Clica em Adicionar e a gente já vê aqui o nosso último livro, o livro foi adicionado com sucesso e a gente já vê aqui o nosso livro Originals. Se a gente vier, então, agora clicar aqui no Originals e ir lá para a nossa página específica do nosso livro e clicar aqui no nosso botão Editar, a gente já vê também, novamente, que o pop-up vem aqui com as informações corretas, já com o livro adicionado. Então, aparentemente, tudo certo. Se a gente vier Originals 2 aqui, a nossa ideia é que ele agora seja editado. Então, se a gente clicar em Editar, a gente já tem aqui livro editado, nosso novo título está aqui. Então, praticamente, aí, funcionando tudo corretamente. Vou fazer aqui mais uma coisinha para vocês verem, né? Se a gente clicar aqui em Editar novamente e vier aqui no nosso debugger, colocar Step by Step e agora eu vou editar para Originals 3 e vou colocar para Editar. Cliquei em Editar e ele vai começar a passar passo a passo. Então, aqui a gente consegue ver, né? O botão foi clicado. Perfeito. E aqui a gente já consegue ver a nossa condicional, né? Ela está vermelhinha, ela não foi respeitada. Então, fala assim, o livro, o Parent Group livro está vazio? Ele já fala aqui, não, ele não está vazio. Então, ela não foi respeitada. Então, esse workflow, ele não vai ser disparado. Ele vai partir para o próximo. Passou para o próximo. Aí, ele já vê aqui, o Parent Group está vazio? E aí, ele já fala aqui que sim. Então, foi respeitada, está verdinha. ele vai seguir para as nossas ações. Então, ele vai para a próxima, ele faz a mudança no livro, ele vai esconder o pop-up agora, ele vai mostrar o nosso alerta e aí o nosso workflow foi finalizado. Então, pessoal, tudo certinho. Agora, com boas práticas implementadas de dry para a gente não ficar repetindo e utilizando elementos reutilizáveis, além de aprender a utilizar condicionais tanto em workflow quanto nos elementos. Pessoal, aí, o que falta, então, a gente fazer aqui no nosso aplicativo? Voltando aqui no nosso aplicativo finalizado, a gente pode ver que o que falta aqui para a gente construir é esse comportamento aqui do nosso grupo repetidor. Quando a gente clicar aqui na setinha, a gente vê os demais livros que a gente tem nessa lista. A gente pode ter uma infinidade de livros aqui, né? A gente não quer só ver os cinco primeiros, a gente quer ver todos eles. A gente precisa criar esse comportamento e, por fim, a gente também precisa conversar sobre os nossos comentários. Porém, antes, eu quero dar mais uma avançada aqui no conhecimento com vocês. A gente construiu uma base bem sólida dos fundamentos para que vocês consigam avançar muito bem nessa jornada no code de vocês. Para isso, eu quero analisar mais um pontinho aqui que a gente falhou no nosso princípio da gente não se repetir e aproveitar para introduzir mais um conceito para vocês de Bubble. Voltando para o nosso editor, eu queria fazer uma perguntinha aqui para vocês. Imagina se no futuro a gente chega e a gente toma a decisão de que a gente não quer chamar mais o nosso status de lista de desejos de lista de desejos. Então, a gente viria aqui no nosso pop-up para inserir o novo livro aonde a gente fez essa configuração. Então, a gente tem a configuração feita aqui no nosso drop-down de status. Aqui no nosso drop-down de status, a gente colocou status como lista de desejos. Imagina se a gente quisesse mudar isso aqui para desejo. Algo que pode até fazer mais sentido, porque ele fica um pouco mais condizente com os nossos demais status. Feito isso, no momento que a gente for lá no nosso front-end adicionar um novo livro e selecionar o status desejo, ele não vai ser mais criado com status lista de desejo. Ele vai ser criado com status desejo, obviamente. E aí, a gente vai reparar que, ao adicionar, a gente não vai mais ver o nosso livro no front-end. Por quê? Porque aqui o nosso grupo repetidor, ele está fazendo uma busca no qual o status é lista de desejos, não desejo. Então, aquele livro que a gente adicionou, ele vai ficar sem lugar para ele. Não tem lugar nenhum mostrando ele. Se a gente viesse aqui no nosso grupo repetidor e alterasse aqui para desejo, pior ainda, né? Porque, imagina, a gente alterou isso aqui para desejo, a partir de agora a gente vai buscar só os livros que têm status desejo. Ou seja, a gente vai trazer um livro só, que foi o último livro que a gente adicionou. E todos os demais livros que a gente já tem no nosso banco de dados que estão com lista de desejos, a gente não vai mais ver no nosso front-end. Então, a gente basicamente, fazendo essa mudança, a gente fez um descompasso entre o nosso aplicativo e o nosso banco de dados. E é algo que, razoavelmente, pode sim acontecer nos nossos aplicativos. Pode ser que a gente venha a ter que fazer uma alteração dessa. E aqui, utilizando aquele nosso conceito, nosso princípio de não se repetir, se a gente analisar, a gente se repetiu algumas vezes aqui, né? A gente se escreveu à mão livre aqui o nosso status, né? Desejo. E a gente lá no nosso drop-down fez a mesma coisa. Então, a gente tem em dois lugares, escrita à mão livre, a mesma informação e elas não estão conversando entre si. Então, a gente feriu aí o nosso princípio de a gente não se repetir. Para acionar isso, a gente precisa ter essa informação em apenas um lugar e referenciar essa informação desse lugar quando a gente precisar dela. Porém, a gente não consegue utilizar aqui o nosso drop-down como essa fonte de informação. Eu não consigo ir lá no meu grupo repetidor e falar que eu quero o desejo do drop-down que está no meu pop-up. A gente não consegue fazer isso. Então, a informação desse drop-down aqui ela já precisa estar puxando de algum outro lugar. E é aqui que a gente começa a utilizar. A gente pode utilizar, então, aqui as informações dinâmicas para nossos drop-downs. E via de regra é isso que a gente vai querer. Na grande maioria das vezes a gente sempre vai estar se referenciando quando a gente tiver um comportamento assim de drop-down a gente vai estar se referenciando de algum lugar. seja do nosso banco de dados ou seja dos nossos options sets. E aqui agora eu quero introduzir para vocês esse conceito de options sets. Então, se a gente vier aqui na nossa aba data a gente tem aqui na nossa aba data a gente tem a nossa aba de options sets. Options sets assim como a gente tinha os nossos elementos reutilizáveis que a gente conseguiria criar ele em um lugar específico e depois utilizar ele em todas as páginas que a gente quisesse nossos options sets funcionam de uma maneira análoga. A gente tem aqui a nossa interface para trabalhar com os nossos options sets e a gente consegue utilizar ele em qualquer lugar do nosso aplicativo em qualquer página que a gente precisar. Então, eles são quase uns elementos globais que a gente tem no nosso aplicativo. E ele tem uma característica muito mais parecida com o nosso banco de dados. A gente consegue criar basicamente tabelas também e as informações que a gente tem dentro delas. Porém, tem uma principal grande diferença aí que nossos options sets a gente consegue apenas inserir informações através aqui do nosso editor do Bubble. Então, eles são utilizados para a gente adicionar informações muito mais estáticas. Por exemplo, a gente tem uma lista de estados do Brasil ou a gente tem uma lista de cores que a gente quer pré-configurar ali para o nosso aplicativo. A gente tem uma lista de status de livros aqui, como por exemplo. Ou a gente tem uma lista de categorias para o nosso blog que a gente não quer que os usuários fiquem atualizando, adicionando mais para não ficar uma bagunça. A gente já tem categorias pré-definidas. Então, para essas informações pré-definidas, mais estáticas, options sets funcionam muito bem, até porque a gente consegue referenciar essas informações com muito mais facilidade no nosso front-end. Então, vamos para a prática aqui construir o nosso options sets que eu acredito que isso vai ficar muito mais claro para vocês. Então, vindo aqui na nossa aba options sets, a gente pode pular esse tutorial. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, ele dá umas informações legais e também para dar um overview mais a fundo sobre options sets. Vou pular esse tutorial. Ele já nos abre aqui uma tabelinha muito parecida que a gente tem aqui na nossa aba data type. A gente consegue criar um novo options sets aqui. E o option sets que a gente quer criar nesse momento é o option sets de status livro. E eu vou colocar aqui um OS do lado só para a gente identificar que isso é um option sets. Então, eu vou criar, criado, e a gente já vê uma interface novamente muito parecida com o nosso banco de dados. E aqui, tão facilmente, a gente consegue colocar os nossos status aqui embaixo. Então, aqui eu posso adicionar o nosso status de desejo, eu posso adicionar o nosso status de lendo e eu posso adicionar o nosso status de lido. Feito isso, e a gente já tem o nosso options sets configurado da forma como a gente precisa para o nosso front-end. E agora eu quero testar isso com vocês. Então, vamos lá no nosso front-end. A gente vai lá na nossa página do nosso elemento reutilizável que a gente tem o nosso drop-down. Então, vamos lá no nosso pop-up livro que é o pop-up que a gente está utilizando. A gente também pode abrir ele por aqui. A gente tem o nosso pop-up livro aqui. É um elemento reutilizável. A gente clicar nele, a gente vem editar elemento. Ele nos joga lá para o nosso elemento reutilizável que é o que a gente está utilizando agora para construir, para criar os nossos livros. Então, vindo aqui a gente pode vir no nosso status. E a primeira coisa que eu quero fazer é só mudar isso aqui para desejo, como a gente já comentado. Eu vou salvar assim e vou atualizar aqui a nossa página. Página atualizada, eu quero adicionar um livro aqui rapidamente. Vou pegar aqui o livro da psicologia financeira. Vou adicionar aqui psicologia financeira. O status. Vai ser um status de desejo que é o status que a gente acabou de adicionar. E aí a categoria vai ser a categoria de negócios. Vou adicionar e a gente já vê aqui, beleza, o livro apareceu como o último livro aqui, mas a gente não consegue ver ele aqui exatamente para aquele ponto que a gente comentou que a gente está adicionando agora um livro com status de desejo, não status de lista de desejo. Se a gente for no nosso banco de dados, a gente pode ver aqui AppData, vem todos os livros. A gente vê aqui que de fato nosso status agora, a gente tem lista de desejo aqui nos últimos livros que a gente já tinha e a gente tem o status de desejo para esse último livro que a gente adicionou. Se a gente vier na nossa página Index e a gente alterar aqui a nossa busca para desejo e atualizar a nossa página, agora a gente vai ver apenas o último livro que a gente adicionou, que é o que a gente já comentado, que a gente fez aquele descompasso entre o nosso banco de dados e o nosso aplicativo. Vamos agora utilizar o nosso Options Sets para fazer essa inserção então. Voltando para o nosso editor, indo lá no nosso pop-up e editando o nosso pop-up, vamos editar esse drop-down. Editando o drop-down, já abre aqui as configurações dele e agora a gente não quer mais informações estáticas, aqui são textos estáticos que a gente estava adicionando no nosso banco de dados. Agora a gente quer utilizar uma informação dinâmica e essa informação dinâmica que a gente vai querer vai ser o nosso Options Sets Status Livro. Feito isso, ele vai perguntar quais vão ser as opções, então a gente vai querer todos os nossos Options Sets e aí aqui o Current Option, Option, é o Option que a gente, é a informação que vai aparecer no nosso drop-down para ser selecionada e aqui é o Display, a gente vai usar o Display que é a informação que a gente tem lá no nosso Options Sets por agora. Default Value, vou só remover essa informação daqui e o nosso Status Drop-down está configurado. Porém, se vocês observarem aqui o nosso erro, apareceram dois erros aqui. Vamos verificar o que é isso. Clicando aqui no nosso erro e abrindo ele, ele já nos deu dois erros aqui, vou clicar no primeiro deles. Clicando nele, ele me jogou aqui para a nossa ação de fazer uma modificação no nosso livro e o outro erro é na criação do nosso livro. Ambos os erros estão referenciando o nosso Status aqui, que antes estava referenciando o valor do nosso Drop-down. Ele está falando agora que não está dando do mais certo. Por que isso? Porque nosso banco de dados, se a gente voltar aqui no nosso banco de dados e na nossa tabela de livros, a gente configurou o nosso banco de dados para estar recebendo uma informação no status de um texto. Antes, quando a gente colocava as três informações dos nossos status lá, lista de desejos, lendo e lido, aquilo nada mais era que um texto estático. Agora, quando a gente mudou para uma informação dinâmica e vinculou a um Options Sets, não é mais um texto que a gente tem ali. O que a gente tem agora é um Options Sets. Então, a gente tem que preparar o nosso banco de dados para receber uma informação de Options Sets. E aí, aqui a gente já começa a ver um pouco de relação com a parte de relacionamento de banco de dados. Então, eu vou criar aqui um novo campo, vou preparar o nosso banco de dados para, na verdade, agora receber um status que pode ser um texto, ele pode ser um número como a gente já tinha visto. Ele também pode ser um tipo de tabela do nosso banco de dados. Então, a gente tem a tabela User e a gente tem a tabela Livro, poderia ser o User ou Livro, mas ele também pode ser um Options Sets, que é aqui o nosso Status Livro. Então, aqui, se a gente quisesse, por exemplo, referenciar o nosso livro a um usuário, então, a gente tem usuários no nosso aplicativo e cada usuário tem seu livro. Então, poderia fazer uma relação aqui da nossa tabela Livro com a nossa tabela Usuário. Se a gente tivesse aqui a nossa tabela Comentário, por exemplo, que é algo que a gente precisa fazer, é a tabela Comentário e a nossa tabela Comentário, cada comentário, ela está referente a um livro. Então, eu preciso referenciar o meu comentário a um livro. Então, aqui a gente começa a ver essas questões de relacionamento de tabelas, porém, agora a gente vai relacionar não com uma tabela, mas sim com um Options Set, de forma bastante análoga. Então, aqui eu já tenho o meu Options Set, vou clicar e selecionar o Options Set Status Livro. Feito isso, eu criei aqui o nosso campo na nossa tabela Livro, agora Status, e não é mais o Status, não é mais um texto, e agora vai ser o Status de Livro o nosso Options Set. Esse Status aqui no futuro, a gente vai deletar ele porque a gente não vai utilizar mais, enquanto eu vou manter ele aqui. Eu vou voltar lá para o nosso erro, vem aqui para o nosso erro, e agora, esse Status aqui é o Status antigo que a gente tinha que era um texto. E agora eu tenho que puxar o nosso outro Status aqui que vai ser o nosso Options Set. Então, vou selecionar o outro Status aqui que não está selecionado, e aí a nossa informação já ficou válida, porque o nosso Dropdown ele é o nosso Options, está referenciado ao nosso Options Sets e o nosso Banco de Dados também. Assim, as duas informações são similares e elas se aceitam. É isso que a gente precisa. E aí vamos clicar aqui no nosso outro erro para ajustar a nossa outra informação e adicionar aqui, então, o nosso Status Dropdown. Perfeito, pessoal. Assim, a gente já validou as informações, nossos erros estão todos configurados corretamente. Vamos, então, testar isso agora no nosso Frontend e ver o que está acontecendo. Atualizando aqui a nossa página, página atualizada, vamos adicionar aqui o novo livro. Adicionar o novo livro, vamos vir aqui e selecionar novamente o Lean Startup aqui como teste. Lean Startup. Vamos pegar o status de desejo e a nossa categoria, vamos botar negócios. Adicionar, o livro foi adicionado com sucesso, já apareceu aqui, não apareceu aqui ainda, porque a gente não configurou isso. Se a gente voltar no nosso banco de dados, então, para verificar como que essa informação foi adicionada, tem App Data, nosso App Data aqui, a gente já vê que a gente tem aqui o nosso novo livro adicionado, a gente tem os dois status, que por enquanto a gente manteve ativo na nossa tabela, e a gente vê que a gente tem agora um status desejo aqui, o nosso status que seria o nosso Option Sets aqui, e a gente tem aqui o nosso antigo status que não tem nada, porque de fato a gente não está inserindo mais informação nesse campo. Afinal, a gente vai deletar esse campo aqui no futuro, a gente vai até precisar fazer um ajuste nesses antigos livros nossos. Porém, agora a gente está criando com fundamentos, com base, por quê? Vamos mostrar isso agora, como que isso facilita a nossa vida no futuro. Antes disso, quero apenas fazer um ajuste no nome aqui das nossas tabelas para a gente conseguir identificar muito bem quais são os campos que a gente vai estar querendo referenciar. Então, vou vir aqui na nossa aba Data Types, vou vir na nossa tabela Livros, vou vir aqui nos nossos campos, nosso status vou alterar aqui para um OS, só para a gente saber que é o nosso Option Sets, e aqui eu vou colocar texto, só para a gente saber que é o antigo status que a gente tinha. Depois a gente pode deletar isso aqui, é só para a gente fazer uma referenciação mais com maior facilidade por agora. Então, agora voltando para a nossa aba Design, vamos ver de fato quais foram os benefícios que a gente teve fazendo esses ajustes. Então, vindo na aba Design, vindo aqui no nosso grupo repetidor, primeiro no grupo repetidor, no momento a gente tem a nossa busca, na nossa tabela Livros, e a gente implementou uma restrição no nosso campo Status Antigo, que é o texto, e a gente implementado manualmente aqui, o status de desejo. E a gente viu que isso não é a forma ideal. Então, agora a gente vai ajustar isso implementando a restrição utilizando o nosso Option Set. Então, adicionando aqui uma nova condição, a gente pode selecionar agora o nosso status Option Set. E agora, o que a gente vai querer é que o nosso status aqui seja igual, e aqui a gente já aparece com facilidade todos os nossos Option Sets que a gente tem no nosso banco de dados. Então, a gente não precisa ficar mais escrevendo aqui, a gente consegue fazer essa referência perfeita com os nossos Option Sets. E aqui que está a magia disso, né? Então, aqui, facilmente, venho aqui e seleciono o meu Option Set desejo. Esse nosso primeiro status aqui eu posso deletar. E agora, vamos ver como é que isso ficou no front-end, né? Atualizando nossa página, página atualizada, já vê aqui que a gente tem o nosso único livro, né? Que foi adicionado lá no nosso banco de dados, já com o nosso novo status Option Set. E, ainda mais além da magia disso, né? Se a gente viesse aqui no futuro e pensasse não quero mais que chame desejo, agora vai se chamar, voltar a chamar lista de desejos. E aí, atualizei aqui meu Option Set, a minha aba Option Set. Se eu voltar aqui para a minha tabela Data e atualizar a minha tabela, eu já vejo que a minha informação no meu banco de dados também já está atualizada. Por quê? Isso não é mais um texto fixo, não é mais um texto estático, agora é uma referência ao nosso Option Set. E também, se eu vier no meu front-end aqui, atualizando a página, clicando em adicionar livro, já vem no meu drop-down, aqui também já vai estar atualizado. Porque no nosso back-end, lá no nosso grupo reutilizável, nosso pop-up, a gente está também se referenciando o nosso status aos nossos Option Sets. Assim, pessoal, a gente respeita esse nosso princípio, novamente, de não ficar se repetindo. E a gente tem, de fato, um aplicativo robusto. A gente pode fazer uma manutenção no decorrer do tempo. Então, idealmente, a gente teria que fazer a mesma coisa aqui para a nossa categoria. A gente poderia fazer o mesmo, também se encaixa da mesma forma. E aí, vocês podem estar implementando aqui na categoria também o Option Sets com vocês. Já pratiquem como fazer o uso dele. Pessoal, nesse momento, algum de vocês talvez estejam se perguntando, mas e o nosso banco de dados? Ele está errado. E, de fato, ele está errado. A gente precisa ajustar ele aqui. A gente construiu o nosso aplicativo em um primeiro momento de uma forma não ideal. A gente poderia ter mantido assim, mas a gente já viu quais seriam as nossas complicações. Mas foi uma forma que eu estruturei para ficar o mais didático possível esse uso, mostrando os impactos para vocês. Então, para a gente atualizar esse banco de dados, a gente poderia, obviamente, ter a interface no front-end, fazer esse ajuste lá. Mas, para facilitar, a gente pode vir aqui, clicar aqui no lapisinho nos nossos itens e fazer esse ajuste. Então, nosso primeiro livro aqui, ele era um status desejo. Então, eu clico aqui no lapisinho, eu venho no nosso novo status e aqui eu vou atualizar para a lista de desejos agora. Atualizado, tudo certinho, já temos nosso status aqui. E eu vou fazer isso para todos os livros. Vocês podem fazer isso também no aplicativo de vocês. Pessoal, finalizei aqui de atualizar meu banco de dados. Então, aqui a gente já consegue ver que todas as informações no nosso novo status estão inseridas corretamente. E, novamente, a gente vê aqui em Options Sets. Se quiser fazer um ajuste aqui no futuro, mudar de lista de desejo novamente para desejo. E a gente voltar para a nossa tabela, nossas tabelas. Só atualizar a tabela, a gente pode clicar em uma outra tabela para que atualize a tabela que a gente quer ver. Volto aqui para todos os livros e já vejo que nosso status também foi atualizado corretamente. O front-end novamente, nosso drop-down, já vão estar todos atualizados, tudo corretamente. E aí, vindo aqui para nossas tabelas, a gente tem aqui os nossos dois status. A gente poderia tranquilamente estar deletando esse status aqui. A gente não está mais utilizando e não precisa mais desse campo. A gente poderia estar deletando. Vou deixar aqui. Se vocês quiserem, podem deletar. E aí, como últimos ajustes, vamos ajustar ali os nossos grupos repetidores e depois vamos ver como é que isso está ficando no front-end. Então, nosso primeiro grupo repetidor já está configurado corretamente. Nosso segundo grupo repetidor, a gente não quer mais utilizar esse status aqui. A gente quer utilizar o nosso novo status como a nossa restrição. E aqui vai ser nossa restrição de status lendo. Posso deletar essa nossa primeira restrição daqui. E aí, vindo para o nosso terceiro grupo repetidor, novamente, deletando esse nosso status. Pegar a restrição agora no status do option set igual a lido. E aí, vamos ver como é que está o nosso aplicativo no front-end, pessoal. Aplicativo atualizado, a gente já vê aqui, novamente, todos os nossos livros corretamente definidos. E agora, com uma robustez muito maior no nosso aplicativo, a gente aí aprendendo a utilizar option sets de uma forma bem interessante. Pessoal, então vamos finalmente começar a caminhar para uma finalização dos detalhes do nosso aplicativo. E aí, o que eu gostaria de construir agora com vocês é simplesmente esse comportamento aqui da gente conseguir ver todos os livros do nosso grupo repetidor. Para isso, eu vou só editar algum dos nossos livros aqui para a gente ter mais de cinco livros na nossa lista de desejos. Por enquanto, a gente tem só cinco. Então, eu vou editar o nosso livro Originals, ir lá para a página dele, editar aqui no lapizinho. E aí, aqui, a única coisa que eu reparei, a gente não está vendo o início aqui do nosso status, né? Então, uma coisinha que a gente esqueceu de ajustar. Vou voltar lá no nosso editor rapidamente para a gente fazer esse ajuste. Vou vir aqui no nosso elemento que eu utilizava, o nosso pop-up, nosso status, né? E aí, nosso default value aqui, nosso valor padrão está sem nada porque a gente fez esses ajustes todos. Então, o que a gente precisa fazer, novamente, é pegar a informação do livro do grupo pai e a gente tem que trazer aqui o status OS, que é o nosso status do option set. Feito isso, só atualizar aqui a página. E aí, agora, quando a gente dá para editar o livro, já aparece aqui o status inicial. E o que eu quero é só editar ele para desejo, editar esse status. E aí, eu vou voltar lá para a minha página. E aí, agora, a gente, teoricamente, aqui tem seis livros aqui, só que a gente só está vendo cinco. Então, vamos construir aí esse comportamento para a gente conseguir ver o nosso sexto livro. Para isso, eu vou usar a nossa colinha, nosso editor, nosso aplicativo já finalizado. Vou vir aqui, vou copiar esses dois ícones que a gente tem aqui das setinhas, vou copiar eles, vou lá no nosso editor, do nosso aplicativo que a gente está construindo, na nossa página Meus Livros Index e vou colar esses ícones. Ícones colados e organizados vão criar uma ação para a gente ver os próximos itens do nosso banco de dados. Então, a primeira ação que eu quero configurar é nessa setinha aqui da direita, clicar nela e começar um workflow. Nisso, ele já abre nossa seção de workflows e a ação que a gente quer construir é uma ação de elemento. A gente olhar aqui, a gente tem ações, os nossos grupos repetidores e o que a gente quer ver é Show Next, ou seja, ele vai mostrar a próxima. E aí, aqui, a gente tem que selecionar qual é o nosso grupo repetidor. Novamente, por isso que é importante a gente nomear muito bem os nossos elementos. Então, vou voltar lá e nomear os nossos grupos repetidores. Esse aqui vai ser o nosso grupo repetidor Livros Desejo. Esse de baixo vai ser o nosso grupo repetidor Livros Lendo e esse último vai ser o nosso grupo repetidor Livros Lido. Assim, a gente pode voltar no nosso workflow e aqui a gente vai selecionar para a gente mostrar a próxima página do nosso repeating group Livros Desejo. Feito isso, vamos ver como está comportando agora o nosso front-end. A gente já tem as nossas setinhas. Se a gente clicar, ele já apresenta para a gente a próxima página. Porém, se a gente analisar o nosso aplicativo finalizado, quando a gente clica aqui para a gente ver a próxima página, o que acontece? Ele mostra a nossa próxima página, mas ele também faz um efeito. E aqui, como a gente não tem uma próxima página, nossa setinha já some, a gente já não consegue mais clicar nela. Então fica só à vista a setinha para voltar. Quando a gente clica na setinha para voltar, quando não tem uma página anterior, a setinha também some. Então tem esse efeito e a setinha some quando a gente não precisa mais dela. Então vamos implementar essa ação lá no nosso aplicativo. De volta ao nosso editor, o primeiro desses comportamentos que eu quero replicar aqui é aquela animação que acontece quando a gente vê uma próxima página no nosso grupo repetidor. Então clicando aqui no nosso ícone para ver a próxima página, a gente vai editar o workflow dele. E aqui, depois da gente ver a próxima página, a gente vai adicionar uma animação. Então a gente vem em Element Actions e aqui a gente tem a ação de animação. Aqui em animação, a animação que a gente vai querer instalar é no repeating group desejo. E a animação que a gente quer, a gente tem um monte de animação, a animação que a gente vai querer é uma Transition Slide Left In. Feito isso, a gente pode replicar essas ações para o nosso ícone da esquerda. Então vamos aqui adicionar uma ação no nosso ícone da esquerda. O que a gente vai querer fazer é uma ação de repeating group e aqui a gente vai querer ver o anterior. Então Show Previews vai selecionar o nosso repeating group desejo. Já está vendo a nossa lista anterior e aqui a gente quer adicionar uma animação. A animação vai ser implementada no nosso repeating group desejo e aqui a gente quer uma Transition Slide Right In perfeitamente. Ambas ações já devidamente construídas aqui. Eu quero construir aquela característica para a nossa setinha sumir quando a gente estiver na última ou na primeira página do nosso grupo repetidor. Então para isso a gente pode vir para a nossa aba Design vir aqui nas nossas setinhas então vou clicar na nossa setinha e como a gente já aprendeu a utilizar condicionais de elementos para a gente conseguir fazer isso a gente vai utilizar as nossas condicionais de elementos. A gente pode vir aqui em Condicionais como a gente copiou do nosso aplicativo antigo ela já veio aqui como uma condicional mas a gente pode remover ela para a gente criar novamente. Então vou adicionar aqui e aqui a gente pode selecionar qual que é a condição. Então eu posso dizer que quando o nosso grupo repetidor desejo estiver na última página eu quero que essa setinha vá sumir. Então aqui eu tenho um monte de informação que eu posso pedir para que aconteça quando isso aqui for verdade. E a primeira que eu quero é essa primeira informação aqui. O elemento é visível e eu quero dizer que o elemento não é visível quando isso aqui for verdade. E agora indo para a nossa setinha da esquerda a gente pode clicar nela aqui vir aqui nas condicionais dela a gente pode remover essa condição e novamente vamos adicionar uma condição para ela. Então quando nosso grupo repetidor desejo estiver agora na primeira página a gente quer que essa setinha não seja visível. Então não seja visível. E assim a gente já configurou todo aquele comportamento que a gente queria. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou agora no front-end. Atualizando a página já está aqui no nosso front-end eu clico aqui para ver a nossa próxima página nossa setinha já sumiu que a gente está na última página ele fez um efeito bonitinho a gente só tem a nossa primeira setinha. Clicando nela já faz um efeito legal de novo nossa primeira setinha da esquerda já some e o nosso comportamento está completamente construído. E aí agora para agilizar aqui eu vou basicamente replicar o que a gente já fez para essas setinhas para os nossos demais grupos vocês podem fazer isso também no aplicativo de vocês. Pessoal aplicativo bonitão aqui já fazendo efeito quando a gente clica elementos sumindo a gente já está utilizando boas práticas de elemento reutilizável option set muita coisa interessante que a gente aprendeu aqui o que ficou faltando para a gente de fato reconstruir o nosso aplicativo principal é a nossa sessão de comentários e pessoal esse aqui vai ser meu presente para vocês que eu preparei para ficar como um desafio desse curso nesse momento você já tem todo o conhecimento necessário para vocês conseguirem construir essa sessão de comentários aqui e além disso além de já ter o conhecimento vocês também tem acesso ao nosso editor no qual vocês podem ver exatamente como que eu fiz para construir a sessão aqui no nosso aplicativo modelo então basicamente o desafio de vocês é para a gente replicar a sessão de comentários no qual a gente pode clicar aqui no botão a gente pode escrever aqui um comentário e adicionar esse comentário no nosso livro especificamente e aqui já aparecer a nossa sessão de comentários aqui a gente consegue estar editando esse comentário clicando nesse lapisinho já faz uma edição do comentário novamente utilizando boas práticas do dry para a gente não ficar se repetindo e clicando no lixinho a gente consegue deletar esse comentário pode reparar também que os ícones só aparecem quando eu passo o mouse em cima desse comentário também é uma ação que vocês podem estar construindo tentem de fato construir essa sessão aqui sem recorrer muito ao nosso editor já pronto ali que tem as colinhas todas para vocês qualquer dúvida deixe aqui nos comentários vou estar respondendo todos os comentários e aí como um último artifício vocês podem de fato ir lá para o editor ver como foi feito e estar replicando para o aplicativo de vocês com isso pessoal a gente chega aqui ao fim desse nosso curso de bubble eu espero que ele de fato tenha agregado um conhecimento para vocês eu fiz esse curso pensando minuto a minuto na didática para vocês evoluírem linearmente o conhecimento de vocês é de fato o curso que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a minha jornada nesse curso a gente mostra bastante como a gente gosta de ensinar aqui no NoCode Startup a gente vai bastante para a prática já construindo aplicativos que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia mas trazendo sempre os fundamentos para não deixar nenhuma ponta solta no aprendizado de vocês para aqueles que tiverem interesse de avançar na jornada NoCode eu convido vocês a conhecer a nossa formação completa em Bubble o link está aí na descrição não deixa a gente conhecer a formação na formação a gente constrói diversos outros aplicativos também aplicando conceitos e cada aplicativo a gente aprende um fundamento novo além de aplicações mais práticas mesmo da necessidade de vocês nessa formação por exemplo a gente pega esse aplicativo de livros que a gente acabou de criar e a gente transforma ele em uma rede social de livros na qual você pode estar seguindo seus amigos seus amigos podem estar seguindo vocês e a gente pode estar todo mundo fazendo comentário nos livros um dos outros dentre os demais aplicativos aí que eu já comentei últimos avisos paroquiais deixei o link também na descrição para vocês poderem fazer o download do material aqui desse curso que foi apresentado onde lá vocês também tem acesso facilitado ao editor aí do nosso aplicativo modelo e para aqueles que ainda não se inscreveram no canal eu convido a clicar no botão se inscrever a gente está lançando pelo menos um vídeo por semana aqui no canal sobre o assunto de NoCode qualquer dúvida ou comentário sobre esse curso ou sobre o desafio é só deixar nos comentários a gente lê e responde todos os comentários pessoal mais uma vez muito obrigado e até uma próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí